Boa noite. É o maior prazer que estou aqui com vocês. Quero agradecer profundamente a oportunidade de estar com o meu colega, companheiro e grande amigo, Jorge Grispan, que vai apresentar hoje essa última aula do curso sobre Marx, como forma, uma jornada de lançamento do terceiro volume, do Capital, editado pela Boitempo, com uma primorosa tradução. Vamos hoje contar aqui com a colaboração do professor Grispan. Eu adoro estar com ele ao lado. O professor Jorge Grispan é uma pessoa que, sempre que a gente solicita, ele está presente aqui nas nossas palestras, nos nossos cursos. Tem um livro clássico que ele já acha que está até desatualizado, mas que acho ótimo, porque ainda continua sendo o único livro que fala da Revolução Francesa e os iluminismos, e não só o iluminismo. Isso realmente aponta as diferenças do iluminismo francês que mostram, porque deu margem ao conservadorismo liberal no período seguinte, e é primorosa a análise dele até os dias de hoje. Nós compramos tantos que esgotamos, e custava baratinho, aí a editora, na segunda edição, passou a cobrar supercaro. E aí a gente ficou com dificuldade dos alunos conseguirem comprar. Foi muito engraçado esse movimento que a editora fez. Ela cobrava superbaratinho. Aí nós começamos, eu adoto nas aulas, outros professores também adotam, e nós começamos a comprar, cada aluno tinha o seu, porque é um livro muito bom, tanto para entender a Revolução Francesa, quanto para entender as ideias anteriores e pós-Revolução Francesa, e como que isso se põe naquele contexto, e no contexto seguinte, pós-Período Napoleônico. E aí esgotou, a editora fez uma segunda edição e multiplicou o valor, custava assim 10 a 13 reais, ela passou a cobrar 35, 40, aí a gente não conseguiu comprar, porque os alunos não conseguem comprar por esse valor. Foi muito interessante, folclórico, mas... O professor Jorge Grispan é professor de Teoria da História, da USP, da universidade onde também se graduou em História e em Economia. É doutor em Filosofia pela Unicamp, com estágio na Universidade de Konstan, na Alemanha, e tem pós-doutorado na Universidade de Berlim, e é autor dos livros O Negativo do Capital, de 1998, segunda edição em 2012, A Revolução Francesa e os Iluminismos, 2004, e a Folha Explica Marques, de 2008, entre outras, entre outra produção. Eu não vou me alongar sobre isso, quero só dar uns recadinhos sobre a questão dos certificados. Quem for do Netivo e estiver aqui presente, ao término, os certificados do Netivo podem ser obtidos com a Vera. Vera, você pode levantar a mão, que está ali, e que vai ficar na pontinha, quem está aqui hoje. Os ausentes, mas que têm comunicação com vocês, se não estiverem hoje, poderão pegar os certificados na sala S18 do Departamento de História, na S18 da Faculdade de Ciências Sociais, lá no Pátio da Cruz, que tem gente lá o tempo todo. Inicialmente, tinha sido avisado para pegar na sala S7 do Departamento de História, mas a sala S7 não tem secretaria, a sala fica fechada. Então, avisem os seus colegas, se não estiverem presentes e não puderem pegar o certificado hoje. Terão, vocês já sabem, terão direito ao certificado quem participou até 75% do desenvolvimento do curso. Quero agradecer mais uma vez e passo a palavra para o professor Grispa. Obrigada. Obrigada. Agora sim. Agora sim está. Dá para ouvir bem. Também não. Abaixo. É que esse aqui está agora. Estou me ouvindo, mas... Bom, está. Fica meio de longe. Ele está dando umas explosões, uma coisa assim. Vou tentar falar de... Muito bem. Bom, o prazer estar aqui. Ainda mais sendo apresentado aqui pela minha querida Vera, mas fazia tempo que a gente não se via. Ela até estranhou que estou com mais cabelo branco e a barba branca ia fazer. Nossa, fazia tempo mesmo que a gente não se via. Pois, então. Esse tema que encerra aqui, esse evento, esse curso que a Boitempo promoveu, o nome, o título aqui do evento é Leis Tendenciais, Capital, Acumulação e Crise. De uma certa maneira, tem a ver diretamente com o livro 3 do Capital, que está sendo lançado agora, porque é no livro 3 que essas discussões todas aparecem. De fato, o conceito de Capital aparece desde o começo do livro 1, mas os conceitos de crise, de acumulação, e as leis tendenciais, a própria ideia de lei, de tendência, tudo isso vai ser ressaltado muito no livro 3 do Capital, especialmente na sessão terceira do livro 3. Então, tem tudo a ver com o lançamento atual, uma espécie de convite aqui à leitura do livro 3, que é um livro difícil de ler, porque, em primeiro lugar, o Marx, assim como no livro 2, o Marx não deu a versão final, então ele tem sete partes, que no manuscrito do Marx são sete capítulos, e depois, na edição do Engels, viraram sete partes, divididos em vários capítulos cada parte. Algumas partes estavam em um estado bem incipiente. O Engels teve que meter bastante a mão ali, editar, fazer, digamos, um recorta e cola possível lá do século XIX. Fez um trabalho monumental. mesmo assim, o livro tem umas passagens complicadas e, principalmente, falta a ele aquela leveza, aquela... Bom, eu acho muito leve, muito bonito, o livro 1 do Capital, apesar das dificuldades técnicas, lógicas da exposição. No entanto, o Marx faz recursos abundantes à literatura, e isso deixa o texto muito interessante, o texto do livro 1. Só que isso aí praticamente falta o tempo inteiro no livro 3, porque justamente estava em estado de manuscrito, e, como eu falei, algumas partes, principalmente a parte 5, a famosa parte sobre o capital financeiro, estava em estado muito incipiente. Então, mesmo assim, é um livro fundamental para ser lido, primeiro porque é o acabamento do projeto de crítica da economia política do Marx, então existia toda uma tendência muito grande, antigamente, de ler só o livro 1 do Capital, porque foi o livro que o Marx publicou, ainda em vida, e porque ele parecia que se encerrava em si mesmo, se fechava em si mesmo. Então, lendo o livro 1, muita gente boa, muita gente boa no Brasil e no mundo, leu apenas o livro 1. Poucas pessoas confessaram que fizeram isso, mas muita gente leu apenas o livro 1, e parecia que estava suficiente, que ali estava contida, basicamente, a teoria da exploração do proletariado pelo capital, que ali estava o conceito de capital. E o livro 1 justamente acaba com o começo da história. É interessante que o livro não é um livro de história. Então, os primeiros capítulos do Capital já entram diretamente, aliás, na primeira frase do Marx, quando abre o capítulo da mercadoria, que, portanto, a primeira frase do primeiro livro da obra inteira diz que a riqueza, nas sociedades onde predomina ou onde domina o modo de produção capitalista, aparece como uma imensa coleção de mercadorias. A famosa frase. Pois bem, então, portanto, ele já está tratando, e deixa claro que ele está tratando do modo de produção capitalista. Ele não está tratando da produção mercantil pré-capitalista. Isso foi... O Engels tinha tido um entendimento nesse sentido, e isso complicou bastante a leitura durante muitas décadas, até que, finalmente, as pessoas foram se dando conta que Marx estava tratando já do modo de produção capitalista desde o começo, e que, portanto, não se tratava de contar a história do capitalismo, e que, ao contrário, a história de como começa o capitalismo, de uma certa maneira, vai ser contada no fim do livro 1, no famoso capítulo 24, o capítulo da acumulação primitiva, assim chamada acumulação primitiva. Esse é o título que aparece também na tradução para o francês, na acumulação primitiva. E ficou consagrado. A tradução francesa de 1872 foi feita em vida do Marx, então o Marx leu, o Marx sabia francês absolutamente bem, praticamente tão bem quanto o alemão, e, portanto, deixou aquilo ali. A tradução talvez mais acurada para a acumulação primitiva fosse a acumulação original. Em alemão é ursprunglich, ursprung, quer dizer origem. Então, a acumulação original que está relacionada, e o Marx deixa claro isso já na primeira página do capítulo, está relacionada ao pecado original, à expulsão do ser humano, de Adão e Eva, do paraíso. Então, quer dizer, essa cisão, essa ruptura entre o homem e a natureza. Então, ali acontece a ruptura, a cisão central entre trabalho e propriedade. A partir daquele momento, que Marx localiza no século XVI, na Inglaterra do século XVI, naquele momento, então, se separa radicalmente, e para sempre, em termos do capitalismo, trabalho e propriedade privada. O trabalhador não é mais proprietário do seu meio de produção, e, no limite, o proprietário do meio de produção não é trabalhador. Mas isso só aparece no final do livro I. Portanto, não é um livro que está tratando... Está tratando de um objeto histórico, veja bem, isso é muito importante, ele está tratando de um objeto eminentemente histórico, mas ele não está contando essa história. Ele está já tomando o objeto, digamos, o capitalismo, num momento já de maturidade, suficientemente maduro, em meados do século XIX, para poder ser desnudado nos seus mecanismos de funcionamento. E Marx está descrevendo esses mecanismos de funcionamento, essas formas pelas quais o sistema capitalista, então, se organiza e funciona. O livro I, então, tem uma interesa própria, sem dúvida. O livro II, de uma certa maneira, também tem. O livro III também tem. Cada um deles, ao mesmo tempo, faz parte de um todo e, ao mesmo tempo, tem uma lógica própria. Tem uma arquitetônica própria, uma organização própria. E o fato de Marx não ter feito a redação final, tanto do livro II como do III, não significa que ele tivesse deixado o texto caótico, que ele não tivesse pensado muito bem na organização do texto, na articulação do texto. Então, por exemplo, essas sete partes que constituem o livro III são pensadas pelo Marx desde o primeiro projeto, que é de 1857. Já daquele projeto, os temas do livro III, quer dizer, depois aparecem como os capítulos dos Grundris, que são aquele grande texto de, digamos, o primeiro grande esboço do capital. Por isso que tem esse nome, Grundris, que quer dizer fundamentos, em alemão. Fundamentos da crítica da economia política. Então, já nesses fundamentos que Marx não pensava em publicar daquele jeito, de modo algum, mas já nesses fundamentos aparece a divisão básica das três grandes partes, três grandes capítulos, que são os três grandes livros. E o tema do livro III já aparece, digamos, no terceiro capítulo, que Marx trata rapidamente nos Grundris, mas que já estava destinado a um desenvolvimento posterior. Portanto, essa ideia que Marx vai desenvolvendo no livro III vai sendo pensada ao longo de toda a obra. E Marx não queria publicar o livro I sozinho. Ele queria publicar sempre os três livros juntos, porque eles formavam um todo. Foi Engels que convenceu Marx a publicar o livro I separado, em 1867. Marx resistiu enquanto pôde, mas acabou se rendendo aqui aos argumentos do Engels. E o Engels fez isso porque ele conhecia muito bem o seu amigo, lá de longa data, uma relação muito profunda, muito íntima, e ele sabia muito bem que o Marx se deixasse e ia acabar não publicando nada. Então, melhor publicar um livro I separado do que depois não publicar nada, devido a esse perfeccionismo que o Marx tinha. Mas, então, o fato do Marx não querer publicar o livro I separado, e sim os três, mostra muito bem que esses três livros têm uma unidade, embora cada um tenha a sua lógica própria, eles têm uma unidade, e não dá para pensar a crítica ao capitalismo que Marx faz sem pensar os três livros. Especialmente no caso do livro III, ele tem uma lógica fundamental que é justamente a passagem para as formas mais visíveis e mais aparentes do funcionamento da economia capitalista. Por exemplo, desde o capítulo I do livro I, lá, o famoso da mercadoria, Marx define a forma, o conceito de preço. Ali aparece preço. E Marx vai falar desse tal de preço o tempo inteiro, ao longo do livro I e de todo o livro II. Mas o que é o preço? Como todas as outras definições que o Marx faz, elas vão adquirindo uma elaboração dialética. Elas não são feitas de uma hora para a outra. Elas não são definidas. São definições que não são definitivas. Nunca são definitivas. Porque o projeto de exposição do Marx, sobre o qual eu acho que o Eleutério falou aqui na semana passada, aqui não, mas, enfim, no Tucarena, ele falou sobre o método de exposição. Portanto, essa forma de exposição do Marx, do simples para o complexo, etc., fazia com que os conceitos fossem sendo enriquecidos progressivamente. Então, não é dado um conceito nunca... Uma vez dado aquele conceito, é aquilo que vai ser até o final. Nem ao menos o primeiro conceito, o conceito de mercadoria, aquela definição da mercadoria do primeiro capítulo, também não é definitivo. Depois, mais tarde, a gente pode falar disso. No caso do preço, o conceito de preço que aparece já no primeiro capítulo, e depois, ao longo de todo o livro 1 e 2, o preço é simplesmente a expressão monetária do valor de troca. Então, o valor de troca de uma mercadoria, ele pode se expressar em N outras mercadorias, tantas quantas ele vai sendo trocado. No exemplo do casaco que o Marx dá, o valor de troca assume uma certa proporção quantitativa quando o casaco se troca pelo linho, quando ele se troca por mesas, cadeiras, camas, casas. Quando ele se troca por ouro, que é a mercadoria de dinheiro, aí, então, esse valor de troca assume a forma preço. É apenas isso. Portanto, uma casa, ou, digamos, um casaco custa meia casa, três camas, duas calças, dois metros de linho, ou uma libra de ouro. E, vejam, libra é uma unidade de peso. Os ingleses usam essa unidade até hoje, não só a moeda, mas a unidade. Libra é uma unidade de peso. Então, muitos dos nomes das moedas atuais ainda conservam essa forma original, que é a forma do peso. Por exemplo, em muitos países da América Espanhola, a moeda deles é o peso. E, na própria Espanha, é a peseta, que é um pezinho. Portanto, é um peso de ouro, uma medida colocada na balança, num prato, no outro prato, ouro, e ali está pronto. Essa é a moeda. E a mesma coisa na Inglaterra, uma libra. Uma libra é uma unidade de peso. Eles recusam a entrar no sistema métrico e o decimal, os ingleses. Pois, simplesmente isso. Portanto, o preço aparece definido já ali no começo. Só que essa definição do preço atrelado ao valor, do tipo preço é apenas a expressão monetária do valor, de acordo com muitos críticos, e muitos marxistas, inclusive, que foram tentar explicar a dinâmica complexa dos mercados capitalistas, deixou a desejar. E o pessoal, então, que ficava só lendo o livro 1, dizia, mas, poxa, o Marx não explica nada. Ele não fala em demanda e oferta, por exemplo. A gente sabe que a demanda e oferta tem um peso no mundo. O Marx não explica uma série de fenômenos aqui, porque ele está reduzindo tudo, sempre é trabalho, trabalho, trabalho. E aquelas mercadorias, por exemplo, em que não tem trabalho, ou no qual o trabalho não é, evidentemente, o único componente aqui do preço? Como é que se faz? Eu quero dizer, o valor tem a ver com o preço, e apenas e exclusivamente com o preço. E aquelas mercadorias cujo preço não tem a ver simplesmente com o trabalho e, portanto, com o valor? É exatamente esse o tema do livro 3. Ele já começa discutindo, dando uma nova definição de preço. E o famoso problema da transformação de valor em preço. E aí ele vai chegar, inclusive, a falar da transformação do valor em preço chegando nos preços de mercado, em que a demanda e oferta apresentam, sim, têm, sim, um certo papel. Portanto, o Marx também fala de demanda e oferta, da importância da demanda e oferta, e fala disso claramente, embora, de certa forma, isso esteja contido desde o livro 1 do Capital, e isso vai aparecer claramente no livro 3, mas exatamente no capítulo 10 do livro 3. Portanto, ele vai mostrar aqui a dinâmica tal qual ou quase como a gente vê na superfície da sociedade capitalista. E vai chegar a explicar fenômenos como o preço de mercadorias, cujo preço, então, no caso, não corresponde exatamente ao valor, ao valor trabalho da mercadoria. Ele vai, inclusive, explicar, na sessão sexta, sobre a renda da terra, o preço de mercadorias que não têm valor. Como, por exemplo, a terra nua, quando se faz o comércio da terra nua. Ou por que uma casa que está bem situada, por exemplo, na beira do mar, com vista para o mar, custa mais caro que a mesma casa, igualzinha, só que em uma outra localização. Por quê? Afinal de contas, o trabalho que fez a casa é o mesmo. Portanto, o valor das duas casas é o mesmo. Por que, então, uma custa mais cara do que a outra? Tudo isso vai aparecer na sessão sexta do Capital, em que ele vai apresentar, a partir daí, inclusive, a possibilidade de uma nova definição da própria mercadoria. Mas o livro 3 também vai fazer um desenvolvimento muito grande da ideia do conceito de crise econômica. E isso tem muito a ver com o nosso interesse atual. Hoje em dia, enfim, nós estamos lidando com uma crise econômica que se desdobrou em crises de vários tipos, crises políticas, crises de legitimação, etc. E a crise econômica que está em discussão, porque tem gente que diz que a crise já passou, aqui ou ali, outros dizem que não, que a crise não passou, enfim. Então, o tema da crise é um tema muito importante. E, na verdade, o Marx foi o primeiro, a primeira pessoa que tratou de economia e que incorporou o conceito de crise, que incorporou a ideia de crise como sendo um elemento fundamental do sistema. Não uma coisa secundária, eventual, apenas possível, casual, pode ser que aconteça uma crise. Não. Como algo realmente inerente ao próprio funcionamento do sistema. Então, aqui a expressão, leis tendenciais, no título, capital, acumulação e crise. É como se crise e acumulação fossem os dois lados da mesma medalha. Como que, se o capital, para continuar se acumulando, ele tem que superar continuamente as suas crises. Ele está, a todo momento, digamos assim, caindo numa crise crônica. E, a todo momento, ele está superando essa crise. Quando ele consegue fazer isso sem maiores problemas, a gente nem vê a crise. E parece que não há crises. Como, por exemplo, foi um longo período de acumulação depois da Segunda Guerra Mundial no mundo, que os entusiastas do capitalismo chamam de 30 anos gloriosos, que vão desde o fim da Segunda Guerra Mundial até, mais ou menos, a década, meados da década de 70, quando começa, então, a cair a taxa de lucro, a taxa de acumulação nos Estados Unidos, e, a partir daí, no mundo. E a gente tem, então, uma extensão da crise, uma estagnação crônica. E, na época, aparecia, inclusive, de uma maneira muito preocupante, porque havia uma inflação junto com isso. Então, ao contrário do que diziam os manuais, os livros, textos de economia clássica, neoclássica, que falavam que, em um período de estagnação ou de recessão, haveria queda de preços e que a inflação só existiria em um momento de crescimento econômico, ali acontecia o pior dos dois mundos possíveis. Acontecia, ao mesmo tempo, uma recessão, uma estagnação, junto com uma inflação. Como chegou a acontecer agora há pouco, durante um ano ou dois, a volta da stagflation lá nos Estados Unidos, e, ali, por 2011, 2012, deixou o pessoal bastante preocupado. Pois bem. Então, embora Marx trate de crise, e esse foi o tema, então, do meu doutorado, que está publicado no Negativo do Capital, que a Vera falou, embora ele trate de crise, desde o começo, desde o primeiro momento da exposição do capital, porque, justamente, ele não pode expor o capital sem expor, ao mesmo tempo, esse lado negativo do capital, que é a crise. Mas, ao mesmo tempo que ele vai enriquecendo a exposição, quer dizer, assim como falei, da forma preço, da forma dinheiro, mercadoria, etc., que vão tendo a sua definição enriquecida ao longo da apresentação dos livros 1, 2 e 3 do Capital, a mesma coisa acontece com o conceito de crise, que é como se fosse o reverso da medalha, dessa medalha da acumulação. Então, as pessoas, às vezes, e confesso que, quando eu estava começando meus estudos lá, meu mestrado, eu fiquei procurando, vendo no capital qual era o capítulo que ele tratava de... A crise. E não tinha. Não tinha um capítulo que se chama A Crise. Não tem esse capítulo. Então, eu comecei a me dar conta que eu tinha que ficar garimpando os conceitos, o conceito de crise ao longo da obra. E fui fazendo essa garimpagem e fui justamente percebendo que o conceito mesmo de crise vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais rico. A inerência dele à própria acumulação capitalista vai ficando mais clara à medida que o Marx vai desenvolvendo o próprio conceito do capital. É isso que ele já tinha pensado naquela famosa introdução de 1857, que ele acabou não publicando. Ele cita essa introdução quando ele publica o comecinho, o que deveria ser o começo dos Grundris, quando ele publica isso um ano depois, em 1859, com o nome de Paracrítica da Economia Política. Esse, na verdade, eu penso, é um outro livro. Não, não é um outro livro. Na verdade, esse é o nome do projeto do Marx. O projeto do Marx era escrever um livro chamado Paracrítica da Economia Política, ou Crítica da Economia Política, que acabou virando o subtítulo do capital. O Marx pensou depois em transformar tudo no capital, porque o capital é justamente essa relação social totalmente, todo abrangente, que envolve tudo, que suga tudo para dentro dele. e, portanto, o belo título do Marx para a obra dele não seria tanto a crítica, mas sim o capital. Ele vai falar, assim como o Hobbes tinha escrito O Leviatã, por exemplo, esse monstro que suga tudo, que domina tudo, esse monstro é o capital. Então, ele tinha até pensado em um projeto de seis livros, isso em 1857, 1858, ele mantém esse projeto durante uns anos, em que o primeiro livro seria o capital, o segundo seria o trabalho assalariado, o terceiro seria a renda da terra, o quarto seria o Estado, o quinto seria o mercado mundial. Ele depois acaba praticamente incorporando, não tudo, mas incorporando quase tudo isso ao capital, mostrando que a própria relação social capitalista engloba trabalho, renda da terra, mercado mundial. Ele não chega a tratar do Estado, e isso foi uma coisa que ele sempre falou, que ele gostaria de escrever, e se ele escrevesse sobre o Estado, às vezes as pessoas pensam, esse é o livro do Lênin, o Estado é a revolução. Não, o livro do Lênin trata de política, o Marx escreveria o Estado como agente econômico, porque estaria dentro do projeto do capital, ou seja, ele escreveria o Estado. Sobre política, o Marx escreveu horrores, temos belíssimos livros que ele escreveu, mas esse livro do Estado, que estava no projeto dos seis livros do Marx, seria provavelmente dívida pública, Estado como investidor, etc. Seria esse o papel do agente econômico chamado Estado. Pois, ele não chega a incluir exatamente esse texto, esse tema também, aqui, ali na seção quinta do livro 3, ele trata também, ele menciona a dívida pública como um fator de acumulação, como um fator de crédito importante, dinamizador do sistema, ao lado das sociedades anônimas, etc. E ele, portanto, incorpora, não é à toa que ele incorpora aquele projeto praticamente todo dos seis livros no primeiro. O capital não é um mais uma das coisas, o capital realmente é essa força que suga tudo. E a crítica da economia desce para subtítulo. Mas, voltando a falar disso, em 59, portanto, quando ele lança o Paracrítica à economia política, ele faz um prefácio, famoso prefácio, tinha umas cinco, seis páginas, e ali é um prefácio muito lido, em que ele faz um resumo da concepção materialista da história, com forças produtivas, relações de produção, faz um pouquinho, um memorialzinho a respeito da sua trajetória intelectual, desde os tempos de estudante de filosofia, as primeiras críticas a Hegel, etc. E, nesse texto, ele menciona a introdução de 57 que ele não quis publicar. Ele diz que não quis publicar porque estaria antecipando coisas que devem ser tratadas depois, e não antes, da obra. Mas, nessa introdução de 57, ele já falava uma coisa importante, entre outras coisas, muitas importantes, mas, enfim. Mas uma delas, para a minha exposição aqui, ele falava uma coisa importantíssima que era a ideia de que a exposição deve partir do simples para o complexo, ou deve partir cada vez para o mais concreto. E concreto não pode ser entendido, porque, em seguida, Marx diz o que é concreto, como o tangível, o palpável. Concreto, ele diz, Marx, é a síntese das múltiplas determinações. Concreto como tangível, empírico, palpável, imediato, é o concreto da economia política, que, justamente, Marx critica na terceira sessão dessa introdução, quando ele fala o método da economia política. Então, é esse concreto que ele está criticando. O concreto não é, portanto, esse empírico, esse imediato, e sim é a síntese das múltiplas determinações. A forma da exposição, portanto, é essa. E, por isso, Marx sabe, já naquele momento que ele vai começar a falar do dinheiro antes de falar do capital, e, no final, ele descobre que ele vai ter que falar antes do dinheiro da mercadoria. Então, mercadoria, dinheiro, capital. E o capital pensado como capital em geral. E, depois, a concorrência entre os capitalistas, que vai ser, de certa maneira, o tema do livro 3. O que é o capital em geral? O capital em geral é a relação do capital com a força de trabalho. É o capital no seu sentido mais amplo, mais geral. É a sua primeira definição. O capital na sua definição básica. na sua definição básica, o capital é uma relação social em que, ao mesmo tempo, exclui a força de trabalho da propriedade dos meios de produção e inclui a força de trabalho como assalariado. Tanto que, a partir do capítulo 5, 6, 6, mas exatamente, do livro 1, Marx passa a mostrar que a força de trabalho é incorporada pelo capital com o nome de capital variável, porque o valor dela varia. Portanto, se é capital variável ao lado das outras partes do capital que Marx chama de capital constante, então, a força de trabalho é incluída e se torna capital. Então, o capital variável é capital, senão não teria esse nome. É parte do capital, é incluído como capital, mas é incluído como excluído. E já aqui tem uma dialética muito interessante. a força de trabalho incluída como capital não significa que o trabalhador vai virar capitalista. Vai ter alguma forma de fato de propriedade dos meios de produção. Ele pode ser contemplado aqui com uma fração minúscula, insignificante dos lucros da empresa para favorecer, para fazer com que ele tenha estímulo a trabalhar melhor para o capitalista. Isso é uma coisa que acontece especialmente no século XX. mas isso não significa de modo algum que ele se torna proprietário da empresa. Nunca. Nem o indivíduo, nem a soma dos trabalhadores como um todo. Portanto, a lógica do capitalismo é justamente a lógica da exclusão. A força de trabalho excluída. Mas, vejam, a dialética está aqui. A força de trabalho é excluída da propriedade dos meios de produção para que, sem a propriedade, ela seja obrigada a vender o que lhe sobra, que é a força de trabalho, e, portanto, que possa ser incluída como capital variável, assalariado pelo capitalista. E o interesse do capitalista, vocês sabem muito bem, é obter, através da exploração dessa força de trabalho, a mais-valia. E, portanto, a valorização do valor. Isso é o que o Marx chama, então, já nos Grundris de capital em geral. Então, depois, a última parte da obra seria justamente a relação entre os capitalistas. Não é o capital em geral, mas é o capital na sua particularidade. Então, temos primeiro uma coisa da generalidade, que tem a ver com a definição fundamental do capital, o fundamento do que ele é, e o que ele é tem a ver com a relação dele com a força de trabalho, mas, em segundo lugar, como ele aparece, como ele se dá um para o outro. Os capitalistas aparecem, se relacionam uns com os outros. E isso vai ser, no final das contas, em linha geral, o tema do livro 3. Então, essa forma de aparecimento e a relação dos capitalistas uns com os outros. E como que essa relação de concorrência basicamente de concorrência entre os capitalistas é que vai fazer com que aquelas leis todas, e aqui já falando um pouco de lei, aquelas leis todas, aquelas tendências todas que Marx vinha apontando desde o livro 1, elas vão poder se realizar. Por exemplo, Marx aponta já no livro 1 a tendência do capital, do capital em geral, a substituir mão de obra por meios de produção, digamos, por máquinas e tecnologia. Isso é uma coisa que... Vou aqui arriscar e dizer que o Marx foi também o primeiro a falar. não, você deve ter falado isso. É? É, isso é... Então, ela está me dizendo justamente que é verdade, está confirmando aqui. Imagina, Vera, imagina. E justamente é isso que a Vera estava aqui falando, ou seja, parece uma coisa futurista que o Marx falou de 150 anos atrás. É muito interessante que muitas vezes eu ouvi objeções do tipo ah, mas o Marx não previu que a força de trabalho ia ser substituída pela... Não, ao contrário, ele foi o primeiro que previu. E mais, não só ele previu, como ele explicou, e explicou de uma maneira como ninguém mais explicou até hoje. Porque ele explica justamente essa tendência como parte do impulso de exclusão. Quer dizer, a relação do capital com o trabalho é uma relação contraditória. Ela inclui e exclui. E ela inclui a força de trabalho como assalariada porque exclui a força de trabalho como proprietária dos meios de produção. E é nessa dinâmica que a força, que o capital, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, inclui a força de trabalho e, quando ele exclui, ele se exclui daquilo que ele incluiu. Quer dizer, a contradição está aí, e isso vai aparecer no livro 3, claramente, o porquê que isso acontece. Ou seja, o capital inclui a força de trabalho e depois ele exclui, ou seja, ele nega a força de trabalho, ele procura a todo momento diminuir o valor do capital constante, diminuir, no fundo, os gastos com o salário. É o que nós estamos assistindo no Brasil, é exatamente isso. A reforma trabalhista é apenas e tão somente a expressão disso que o Marx está falando, que o Marx falou. é apenas e tão somente isso, é a necessidade para aumentar a taxa de lucro de reduzir os custos do trabalho. O capital faz isso de uma maneira, digamos, agressiva, de uma maneira brutal, quando é necessário, por exemplo, agora, o capital vai lá e tira os direitos das pessoas. Então, aquele meu livro sobre o iluminismo, aparece no século XVIII a ideia de direitos humanos da pessoa como... Pois isso é um movimento do capital. O capital dá e tira. Não dá, arrancam dele e, num certo modo, ele concede isso mesmo, porque arrancam, o trabalhador organizado consegue arrancar isso do capital, mas, em outros momentos, não consegue arrancar. O capital é que arranca de volta do trabalhador esses direitos. Então, a gente está assistindo a isso. Outra maneira do capital diminuir os custos da força de trabalho sem ser, através dessa maneira brutal, de tirando direitos e espoliando diretamente, outra maneira de fazer isso é substituindo o trabalhador por máquina. Então, quem se lembra, quem é um pouco mais velho, não precisa dizer muito, não, e se lembra dos tempos em que nos bancos havia caixas, havia pessoas nos caixas. E a gente chegava no banco e tinha uma pessoa ali com quem a gente conversava e tinha vários. Então, a gente ainda encontra agências bancárias mais antigas em que, então, tem 15 guichês, 20 guichês. Claro, hoje em dia, só três ou quatro. Tem uma pessoa lá trabalhando, os outros estão vazios, mas, antigamente, eles estavam todos cheios. Agora, acontece que os trabalhadores foram sendo substituídos pelos caixas eletrônicos na porta da própria agência, se fosse em outros lugares, mas, não, na porta da própria agência para substituir o trabalhador pela máquina. Isso, como um exemplo, entre outros, tantos mil que acontecem, agora, por exemplo, eu estive lendo que o Dória está tomando providências claras para acabar com os cobradores de ônibus. Claro, essa é a ideia. Passe, a catraca eletrônica, num instante, o cara está... não precisa só encostar ali o passe na coisa eletrônica, na leitura eletrônica, portanto, para que cobrador? Para ele pegar meu passe e encostar? Isso eu faço. É, então, tudo está assim. Até, eu vi já também no exterior, eu vi supermercados em que a pessoa... Ela não tem caixa de supermercado. A pessoa passa o código de barras do produto e depois aparece o valor, ele introduz o cartão de crédito ali, ou débito, o crédito, o que ele quiser, digita, pronto, tira. Não existe um caixa, uma pessoa, muito menos uma pessoa embalando os... Não existe nada disso. Portanto, há a tendência... E isso eu estou falando dos serviços. No caso da produção agrícola, da produção industrial, isso já acontece desde sempre. E o Marx notou isso e o Marx explicou isso como simplesmente expressão dessa dialética da simultânea inclusão e exclusão. E é uma dialética, é uma expressão da contradição do capital, porque, se o trabalho, o trabalhador, é a única fonte de produção de valor e, portanto, de capital, demitir trabalhadores significa encurtar, significa diminuir a base sobre a qual se acumula valor. Portanto, ao fazer isso, ao conseguir diminuir os custos, o capital, ao mesmo tempo, está dando um tiro no pé, porque ele está diminuindo a base de onde ele pode arrancar mais valia e exploração. Então, a gente pergunta, mas por que os capitalistas fazem isso? Não fazem, eles nem sequer se dão conta disso, eles se dão conta de imediato de duas coisas. primeiro, da necessidade de reduzir custos, e os custos principalmente da mão de obra, e, em função do que eles fazem isso, da concorrência uns com os outros. Como os capitalistas estão concorrendo sempre uns com os outros, eles são obrigados a tentar ao máximo aumentar as margens de lucro, diminuindo os seus custos, e, principalmente, o custo da mão de obra. Eles podem diminuir outros custos também, poupar a energia, poupar a matéria-prima, mas a tendência de longo prazo é que seja diminuído principalmente a mão de obra. Pois é. Então, é no livro 3 que o Marx vai explicar essa tendência, que eu dei como exemplo, que é uma tendência central do capitalismo, que aparece já no livro 1 do Capital. Marx vai explicar no livro 3, só no livro 3, por que acontece. Embora ele já tivesse esboçado uma explicação no livro 1, ele, no livro 3, explica exatamente por que a concorrência entre os capitalistas, a concorrência que leva à formação de uma taxa de lucro geral e, a partir daí, de uma equalização dos lucros e, ao mesmo tempo, de um movimento constante de cada capitalista, da criação de uma margem de lucro própria ou da tentativa de criação de uma margem de lucro própria. Quer dizer, como é que isso tudo acontece? Por que isso acontece? Acontece na relação direta de competição dos capitalistas dentro de um setor e depois dos capitalistas de um setor com os outros setores. E esse vai ser o tema do livro 3. E é no bojo disso que o tema da crise econômica, que aparece desde praticamente do primeiro capítulo do livro 1 do Capital, vai agora emergir e aparecer com todas as letras. Quer dizer, antes o Marx vinha falando sempre das possibilidades de crise. Então, ele falava já que na simples compra e venda das mercadorias, o uso do dinheiro permite já dissolver aquela unidade imediata de compras e vendas. Ou seja, se existe um escambo, uma troca imediata, de uma venda, então, não existe crise nenhuma. Uma pessoa dá uma mercadoria e recebe da outra pessoa a mercadoria na mesma hora. mas, com o uso do dinheiro, uma pessoa dá uma mercadoria e recebe dinheiro. Esse dinheiro pode ser usado mais tarde, pode ser usado em outro lugar, não necessariamente aqui e agora. E, com isso, se rompe o aqui e agora do escambo. E essa simples ruptura do aqui e agora do escambo, que a forma do dinheiro já permite, já abre uma possibilidade para que esse dinheiro não seja usado mais tarde para comprar. Marx descreve a figura do entesorador, por exemplo, no livro 3, que não usa, que foge da circulação, que não usa o dinheiro para comprar e sim guarda o dinheiro para uma eventual compra futura que nunca acontece. Então, ele vai descrevendo essas figuras. Isso acontece, então, desde o começo da circulação simples e depois vai sendo enriquecido ao longo do livro 1 e do livro 2. Mas, só no livro 3, é que essas possibilidades de crise, as possibilidades, por exemplo, no livro 2, no final do livro 2, Marx fala dos dois departamentos da economia, o departamento de produção de meios de produção e de meios de vida, meios de consumo, esses dois departamentos, para que a acumulação social flua sem problemas, eles têm que produzir exatamente aquilo que o outro precisa, têm que pagar um salário exatamente igual. Se nós imaginarmos que Marx ali está, como ele diz, ele está concentrando toda a imensa variedade dos ramos de produção em dois departamentos, em dois setores, o setor que produz meios de consumo e o setor que produz meios de produção, bens de produção. Agora, cada um desses setores, como ele mesmo diz, é composto de N ramos, porque tem N tipos de bens de consumo e N tipos de bens de produção. Então, a gente vê como que essa harmonia, esses números perfeitos, as proporções têm que ser perfeitas para que tudo funcione, como isso aí é precário, como isso aí é quase impossível que aconteça. é quase impossível que... Por que é impossível? Porque não existe planificação econômica, porque os setores estão produzindo sem saber, quer dizer, cada setor está produzindo sem saber qual vai ser a demanda para o seu produto. Ele sabe qual foi a demanda no passado, mas qual vai ser a demanda no futuro? Ele faz uma estimativa, ele faz uma estimativa, mas depois, quando ele chega no mercado, como diz o Marx, o sistema capitalista funciona sempre post-festum, portanto, quando ele chega depois no mercado, ele vai saber se tem demanda ou não para aquele produto dele. Portanto, ele não sabe e o fato de ele produzir exatamente aquilo que é necessário, a oferta vai ser exatamente igual à demanda, ele vai produzir exatamente aquilo que o mercado quer comprar. Isso é um acaso. É uma felicidade muito grande, ainda mais que não são dois setores, cada um dentro desses dois setores tem N outros setores. Marx, mesmo ali no próprio esquema dele, ele divide, por exemplo, só para fazer uma variante, o setor de bens de consumo, ele faz uma variante entre bens de consumo para os operários e bens de consumo de luxo para os capitalistas. E aí já introduz uma variante que rendeu depois uma longa bibliografia marxista no século XX, introduzindo um terceiro setor, etc. Está bom, está bom, tudo bem. Pois então, tudo isso, lá na circulação simples, na circulação entre os capitalistas, etc., isso aparece de uma maneira como se fosse uma simples probabilidade. a crise pode acontecer e pode não acontecer. Agora, no livro 3, não, Marx já fala de lei, Marx fala de tendência, a crise como uma tendência. Então, a terceira sessão do livro 3 vai se chamar Lei Tendencial da Queda da Taxa de Lucro. Ora, a taxa de lucro justamente é, como Marx diz, o grande aguilhão, o grande estímulo da produção capitalista. Nenhum capitalista pode produzir sem lucro. Ele tem que ter lucro. Se o lucro cai, e isso tem a ver, inclusive, com a própria definição do capital em geral, quer dizer, o que é capital? Capital é, vamos dizer assim, a definição mais geral dele, é valor que se valoriza. Então, o que é uma crise? Uma crise é um momento em que acontece uma desvalorização do valor. se o valor se desvaloriza, é como se o capital estivesse se negando a si mesmo. Então, os momentos de crise são momentos de desvalorização do valor existente. Os valores perdem valor. E, em função disso, o capital se nega a si próprio. O valor perde valor não porque caiu um meteoro na Terra ou porque houve uma seca muito prolongada, mas sim pelo próprio modo de funcionamento do capitalismo. Aliás, mesmo se nós considerarmos a seca, muito provavelmente a seca vai ser culpa do próprio capital. E não uma coisa que São Pedro mandou para punir os homens ou alguma coisa assim, mas simplesmente algo que tem a ver com o próprio capital. Porque já na ideologia alemã, muito antes, então, 22 anos antes de escrever o Capital, na ideologia alemã, Marx já ironizava aqueles românticos que falavam da natureza e da volta à natureza lá na Alemanha. E Marx dizia, mas de que natureza? Eles estão falando de uma natureza que não é humana, uma natureza que não está tocada pela mão do homem. Olha, que eu saiba, diz o Marx, isso só existe em algumas ilhas de coral, de formação recente nos mares da Austrália. Ou seja, só lá nos mares da Austrália é que tem algumas ilhas de formação recente em que, então, talvez a mão humana não tenha tocado. isso em 1845. Hoje em dia, evidentemente, a mão humana já tocou em tudo. E os efeitos globais sobre o clima e etc., já se fizeram sentir em toda parte. Portanto, quando dizem uma catástrofe natural, tem mão humana nessa catástrofe sempre. Tem mão do capital, que é essa força globalizante, desde sempre. Pois, então, portanto, a crise não vem de fora. A crise é algo crônico, endêmico, inerente ao próprio capitalismo. E isso é muito interessante, de uma certa maneira, mostrar que essa crise é inerente e, portanto, ela é necessária. Necessária no sentido não de que precisa dela, mas no sentido de que ela é fatal, de que é uma necessidade, do ponto de vista lógico. Não é uma simples possibilidade. É algo necessário, é uma imanência do sistema, algo inerente. De uma certa maneira, Marx, eu disse, foi o primeiro a falar das crises, e isso até a década de 30, do século XX, nenhum economista burguês falou de crise. Ao contrário, quando aconteceu a crise de 1929, que se prolonga na grande recessão da década de 30, a explicação dos economistas era, tipo, por que tem desemprego? Eles diziam, é porque as pessoas não querem trabalhar. Juro, essa é a explicação. As filas imensas se formando na Inglaterra, nos Estados Unidos, e os economistas, o mainstream, lá econômicos, os neoclássicos, diziam, é porque, nesse nível de salário, as pessoas não querem trabalhar, porque tem uma desutilidade marginal no trabalho. Aqueles conceitos da microeconomia, a utilidade e a desutilidade marginal do trabalho, etc. Então, é isso. Aí o Keynes foi, se notabilizou e virou o maior economista do século XX, do mainstream, porque ele foi lá e mostrou que as crises acontecem. E aí ele fez uma teoria geral, mostrando por que o capitalismo tem, sim, crises. Por que os mercados não se autorregulam? Imagina! Inventos neoclássicos que a gente está tendo hoje em dia, neoliberais, etc. O Keynes virou um comunista perigoso. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi o ano passado com uma moça, uma jovem jornalista, que, de certo, mocinha, não tinha sido avisada pelos patrões ou patroas, enfim, que estavam lá coordenando e não tinha sido avisada. Ela foi entrevistar o Delfim Neto e, como o Delfim Neto é de direita, ela pensou que o Delfim Neto era um neoliberal e ela não sabia que ele é um keynesiano. Ele é um keynesiano de direita, mas é um keynesiano. E, de repente, o Delfim diz para ela que os mercados não se autorregulam, é preciso que o Estado intervenha. Ela levou um susto e tocava no ponto e o patrão ou a patroa dela, lá em cima, uma lobo da vida, não sei como são esses grandes jornalistas, etc., não sabia o que dizer. Não tinha uma avisada, coitada, que o Delfim era keynesiano, de direita, mas é um keynesiano. Então, ele acha que os mercados não se autorregulam. Isso é terrível. No entanto, no entanto, mesmo Keynes e todos os keynesianos, eles acham que isso é uma mera possibilidade. É possível que aconteça isso. E, nessa hora em que pode ser que aconteça isso, o Estado tem que entrar na economia para dinamizar a economia, etc. Mas pode ser que não aconteça. Já o nosso Marx diz que acontece isso sempre. Isso, na verdade, não é que é recorrente a um ciclo, vai acontecer, muito mais que isso. Isso, de uma certa maneira, está acontecendo todo dia. Mesmo quando se pega os períodos de expansão capitalista, a crise está sempre ali como um negativo, como um fantasma escondido na sombra, como uma espécie de desafio que a acumulação capitalista supera constantemente. Ele é obrigado constantemente a obter mais-valia conseguindo lidar com essa situação de inclusão e exclusão da força de trabalho. A todo momento, ela tem que fazer esse movimento de inclusão e exclusão da força de trabalho, que é um movimento de obtenção da mais-valia. A força de trabalho é contratada para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ela é excluída na medida em que ela trabalha mais do que o necessário para simplesmente recompor ou pagar o valor da própria força de trabalho. Nos exemplos do Marx, por exemplo, no livro 1 do Capital, na jornada de trabalho de 12 horas, então, ele diz, bastariam 6 horas para que a força de trabalho pagasse o seu valor. Ou seja, dentro da jornada de trabalho, se os trabalhadores trabalhassem 6 horas, o produto dessas 6 horas, digamos, eles estão produzindo camisas ou casacos, para pegar o exemplo lá, estão produzindo casacos. se, então, parasse ali e o capitalista pegasse esses casacos, que eles foram produzidos em 6 horas, e vendesse, ele já obtinha o dinheiro suficiente para pagar o salário dos trabalhadores. Pronto. Só que os trabalhadores trabalham mais 6 horas. Ou, no caso, se a gente quiser atualizar, daria 4, jornada de trabalho de 8 horas, 4 horas eles trabalhariam para pagar o seu próprio salário. E as outras 4? Justamente como o capitalista é proprietário do meio de produção, ele redige o contrato. E o que o livro 3 vai fazer de uma maneira genial é explicar as condições pelas quais o sistema se inverte e parece para o próprio trabalhador que o salário que ele está recebendo equivale às 8 horas de trabalho dele, não simplesmente a 4. Ele trabalhou 4 horas para pagar a sua força de trabalho e as outras 4 ele trabalhou, diz o Marx, de graça para o capitalista. Isso é a mais-valia. É o tempo excedente e é o valor excedente produzido nesse tempo excedente. No entanto, parece para o trabalhador, porque ele não tem noção dos valores produzidos, e, portanto, parece para ele que ele trabalhou às 8 horas e está recebendo no seu salário o valor das 8 horas de trabalho. Quando ele está recebendo o valor, digamos, de 4. E isso porque estou pegando o exemplo do Marx, em que a mais-valia, a taxa de mais-valia, enfim, é 2, é o dobro do tempo de trabalho não pago. Porque, se a gente for ver hoje em dia, com o desenvolvimento técnico do capitalismo, provável, um dos trabalhadores em um ramo industrial médio, têxtil, etc., eles devem pagar o valor da sua força de trabalho em uma hora de trabalho diário, talvez até menos. O resto desse tempo todo eles trabalham por capitalista. Claro, o capitalista tem outros gastos, tem outros gastos, ele tem outros custos. Tudo isso vai entrar agora no livro 3, os custos de manutenção do capital constante, o custo do investimento, etc. e tal. Só que isso aí é o capital remunerando o próprio capital. Então, justamente porque o capitalista obtém a mais-valia nesse jogo aqui em que ele paga, vamos retomar o exemplo do Marx, em que ele paga o trabalhador com metade da jornada de trabalho, como é que ele faz isso? Ele inclui, contrata o trabalhador e, ao mesmo tempo, exclui, força o trabalhador a trabalhar mais tempo do que o necessário, porque o trabalhador não tem alternativa. Ele é obrigado a trabalhar dentro de um contrato que o capitalista propõe para ele. E um contrato no qual não está claro quantas horas de trabalho ele faz, tanto que eu não soube precisar aqui para vocês em quanto tempo será que, hoje em dia, o trabalhador leva para pagar a sua própria força de trabalho. Isso seria preciso fazer um estudo empírico em cada caso particular, etc. Então, isso não está claro. E, por que não está claro, justamente o capitalista consegue. Então, o que ele faz é a acumulação, a exploração, a obtenção da mais-valia se dar sempre nesse jogo constante de inclusão e exclusão da força de trabalho. Mas esse jogo constante é, ao mesmo tempo, um jogo que pode ser perigoso para o capital. Um desvio e ele acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Então, ele está sendo obrigado a todo momento a se enfrentar com condições negativas, condições de desvalorização do valor que ele supera a todo momento com novos investimentos. Então, dentro daquele padrão de máquina antiga, a máquina vai se esgotando, aquela tecnologia... E o capitalista, então, investe em novas máquinas ou usa a mesma tecnologia, mas com um equipamento novo que funciona melhor ou, então, troca a matéria-prima. Enfim, essa necessidade constante do investimento tem a ver justamente com a necessidade de manter ou, melhor ainda, ampliar as bases de acumulação do capital. A acumulação se dá como que matando uma crise por dia. Só que tem momentos em que isso é impossível. Então, são os momentos em que a crise aparece, em que a desvalorização acontece, às vezes, de uma maneira pequenininha, facilmente superável pelo capitalismo, parece uma crisezinha. Então, mesmo durante esses 30 anos gloriosos que eu falei, que da década de 40 até a década de 70, houve pequenas crises aqui e ali, nos Estados Unidos, na Europa, etc., mas facilmente superáveis. Depois, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. em 1987, eu lembro que teve uma crise também, que começou também em uma quinta-feira, que nem a crise de 29. Todo mundo se assustou. Epa, a última quinta-feira de outubro. Por isso que eles chamam de Black Friday, porque tem a Black Thursday, a quinta-feira negra, que falavam, que era justamente a última quinta-feira de outubro de 29, em que a Bolsa de Valores americana despencou. E aí aconteceu isso também em 87. Só que, bom, em 29 aconteceu assim, de fato. A Bolsa despencou naquela quinta-feira. Mas, em seguida, houve uma manobra. Quer dizer, quando os valores caem, os grandes aplicadores, os grandes especuladores da Bolsa aproveitaram os preços baixos e recompraram tudo. de modo que, em dezembro, a Bolsa de Nova York já estava se recuperando. E, no dia 31 de dezembro de 29, os grandes especuladores levantaram um brinde, evidente, com champanhe francesa, do melhor tipo, dizendo que aquilo foi simplesmente um sustinho. Passou. Agora está. Pois, em janeiro de 30, poucas semanas depois, a Bolsa despencou de novo. E aí não teve jeito. Aí foram alguns anos com Bolsa lá embaixo e com toda a economia despencando. Em 87, não foi assim. O pessoal se assustou, a economia se recuperou, o pessoal levantou um brinde no dia 31 de dezembro e deu certo. Durante o ano de 88, a crise não se prolongou. Ao contrário, o senador Brady, nos Estados Unidos, teve uma grande ideia para renegociar todos os títulos da dívida dos países endividados com o mercado financeiro americano, o famoso Plano Brady, que foi, inclusive, que permitiu que o Brasil saísse do buraco, que o Brasil tinha entrado em 1981, 1982, com a grande crise da dívida da América Latina toda, e não só da América Latina, dos países endividados. Mas ali, eu me lembro, em 81, o México declarou moratória. Em seguida, todos os países despencaram. O México foi ajudado pelos Estados Unidos. Claro, sempre é muito ajudado, porque os americanos morrem de medo de uma invasão. Tanto que o plano do maluco lá é fazer um muro gigante. Um muro já existe. Um muro, aquele... Eu me lembro quando estava em campanha o Trump dizendo que ia fazer um muro. Mas o muro já existe. Eu me lembro de uma belíssima reportagem feita, acho que, em 96 ou 97, pelo Azevedo. Não é esse? Aí, metido a filósofo. Quem era? Enfim. Reinaldo Azevedo é um grande jornalista de esquerda que escreveu para um texto para a revista Manifesto em que ele acompanhou o muro desde o Pacífico até o Atlântico, ao longo da fronteira do México com os Estados Unidos. Em alguns lugares, o muro é mais baixo, porque tem o rio. Enfim, tem barreiras naturais, então o muro é melhor. O que o Trump está propondo fazer é um muro em toda a extensão. Ou seja, mesmo nesses lugares onde tem rio, onde tem barreiras naturais, ele quer mesmo assim fazer um muro em não sei quantos metros de concreto e etc. E eu me lembro que eu estava na Alemanha no ano passado e tinha lá um grande produtor de cimento alemão que estava feliz da vida. Ele disse, que bom, porque os americanos não vão conseguir produzir tanto cimento para construir um muro, então eles vão ter que importar. E eu vou ser um dos que vai vender cimento para os americanos, vou ficar rico, mais do que eu já sou. Enfim, essas coisas. O Torantin devia se candidatar também. Pois. Então, os Estados Unidos ajudaram o México, mas os outros países não. Então, o final da ditadura brasileira, felizmente, nesse sentido, foi apressado. Eu me lembro que o Delfim Neto, que era de novo ministro da Fazenda, entrou com um slogan entre 82 e 84, que era exportar é o que importa. Os militares eram cheios dos slogans. Ame o odeixo, essas coisas, que era uma imitação do Love It or Leave It, que em inglês faz uma rima, é bonitinho. Enfim. Aí, exportar é o que importa. Então, de fato, o Brasil, os trabalhadores brasileiros trabalharam horrores para que os empresários exportassem, explorassem a mais-valia deles e transferissem essa mais-valia para o exterior a título de pagamento da dívida nesse começo dos anos 90. A coisa ficou muito grave, continuou grave, assombrando o governo no Sarney todo, até que, então, o senhor Brady, na esteira de 1987, recalcula tudo isso, propõe uma forma de recalcular a dívida e, com isso, então, viabiliza as condições, inclusive, do combate à inflação, que acontece já depois, em seguida, na Argentina, e depois o Plano Real, etc., no começo dos anos 90. Aí as coisas pareciam até equacionadas. E, durante os anos 90, especialmente por causa da queda do Muro de Berlim, etc., mais um muro, o pessoal ficou dizendo que, agora, não por causa do Keynes, não porque havia uma possibilidade de intervenção estatal salvadora dos mercados, mas, não, ao contrário. Eles pensavam que os mercados se autorregulavam. Voltaram ao velho mito neoclássico, pré-keynesiano, da autorregulação dos mercados. E isso se chamaram de new economics, que, de new, não tinha nada. Era uma velha, era a very old economics, que dizia que os mercados se autorregulam. E isso foi falado o tempo inteiro nos anos 90. e, bom, voltou a ser falado sempre, de certa maneira, sempre sendo falado nos anos 90. Só que, ali por volta do ano 2000, 2001, aparecem já sinais de desvalorização brutal dos ativos das grandes empresas norte-americanas e de vários lugares do mundo. O Japão já tinha entrado no compasso de crise em 1990. Durante a década de 1980, o Japão crescia muito rapidamente e falavam, inclusive, que o Japão ia superar os Estados Unidos, que nem falavam depois da China, falavam na época do Japão. Mas o Japão, justamente, deu os passos maiores que a perna e, aí, então, entra em crise por volta de 1990 e não saiu até hoje dessa estagnação. Mas os americanos, então, que estavam mal das pernas nos anos 1980, de repente, começaram a rugir. Acho que é o nome do livro, me parece, do Krugman. Tem um livro que se chama Os Anos 90 Rugindo, The Roaring 90s. Então, os anos 90 que rugem. Então, os americanos rugiam. Só que, no ano 2000, vem uma crise complicada. Uma crise... As grandes empresas, os grandes carro-chefe da acumulação dos anos 1990, as empresas de energia privatizadas, imagina, eles tiveram apagões, apagões enormes nos Estados Unidos. Já tinha tido um apagão enorme aqui no Brasil. Acho que, por exemplo, pelo menos dois terços do território brasileiro ficaram sem luz durante quanto tempo? 36 ou 48 horas. Isso foi no final dos anos 1990, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele podia ter sido derrubado, mas não. Enfim, para o Fernando Henrique a gente deixa tudo. Então, o Fernando Henrique ficou dando mostras de que aquele projeto de privatização era um projeto que não funcionava e que nos Estados Unidos também não estava funcionando, porque tinha apagões, teve um apagão enorme em vários lugares. Faliram algumas das grandes empresas de energia, como a Engel. Tudo isso começou a trazer o tema da crise de volta, mas, em seguida, nos anos 2000, veio o impulso do crescimento chinês, do crescimento enorme da China, que empurrou, inclusive, os Estados Unidos. Só que, quando esse crescimento já não conseguia mais sustentar as taxas de acumulação mundial, a crise volta com força no ano 2007, 2008. Nada disso, portanto, nada disso, no entanto, é casual. Nada disso é uma mera possibilidade. Isso aí está intrínseco. Isso tem a ver com aquilo que o Marx descreve nessa seção terceira do capítulo, do livro 3 do Capital, que é a lei de tendência. A taxa de lucro tem uma tendência a cair. E a tendência a cair da taxa de lucro tem a ver, justamente, com esse aumento da composição orgânica do capital, ou seja, com essa tendência do capitalismo a substituir trabalho por meio de produção. Máquinas, implementos, energia, etc. Principalmente máquinas. Quer dizer, máquinas cada vez mais... Máquinas que aumentam cada vez mais a produtividade do trabalho do trabalhador e que, portanto, permitem demissão de trabalhadores. Em vez de ter três, quatro trabalhadores para operar a máquina, basta um. Ou, no futuro, basta um trabalhador para trabalhar em três, quatro máquinas diferentes. Aí vem toda a robótica, vem o acoplamento, inclusive, de computadores aos robôs, de modo que os computadores conseguem planejar a própria ação dos robôs, até um certo ponto, planejar variações. Quando uma coisa está, o robô sabe corrigir um erro. então tudo isso dispensa a mão de obra. Então, esse movimento faz com que se encurte a base. Por um lado, permite, vamos dizer assim, a diminuição dos custos para o capitalista individual. Por outro lado, para o capital como um todo, ele diminui a base sobre a qual se tira acumulação, se tira mais valia. Portanto, isso implica uma diminuição constante das possibilidades de acumulação. Marx, em seguida, assim que ele enuncia essa lei, ele fala das contratendências. E esse é um ponto fundamental. Por outro lado, o capital, com a mesma força com que ele tem essas tendências, ele também põe contratendências. E ele numera algumas dessas contratendências. uma das mais importantes, por exemplo, é a tendência que o capital tem a também economizar não só custos da mão de obra, mas também custos do capital constante. Ou seja, matéria-prima, energia, máquinas mais aperfeiçoadas também poupam matéria-prima, também poupam energia. E, com isso, os custos, em geral, também do capital constante podem diminuir, e não só do capital variável. E isso serve como uma tendência a elevar de novo a possibilidade de exploração da força de trabalho. pois o ponto central, então, é que, por um lado, a tendência à queda da taxa de lucro e a tendência, portanto, à desvalorização do capital, a tendência, portanto, à crise, é algo imanente e necessário ao sistema, no sentido de que não é simplesmente provável, não é simplesmente um acaso, mas é necessário. Por outro lado, é igualmente necessário o sistema, quer dizer, também tem o mesmo estatuto, a mesma força de necessidade, essas tendências que o sistema coloca em movimento para recompor a taxa de lucro. Então, ao mesmo tempo que tem tendências a cair a taxa de lucro, e, ao mesmo tempo, faz com que essas tendências se recomponham. E, por isso, que Marx chama isso de tendência. E, por isso, que a gente tem que entender que essas leis que o Marx está falando não são leis que funcionam como as leis da natureza, a lei da gravidade. A lei da gravidade não tem jeito, a menos que a gente estude profundamente a lei. A gente estude profundamente a lei e consiga maneiras de driblar a lei através dos aviões que, de uma certa maneira, flutuam, flutuam não, mas, enfim, eles aproveitam a aerodinâmica para se conservar acima, voando, etc. No entanto, tudo isso ele faz jogando com a lei, com a própria lei. As leis da natureza sempre funcionam. No entanto, essas leis de que o Marx fala, que está aqui, leis tendenciais, que é o título aqui da geral da minha fala de hoje, essas leis são tendências. O Marx mesmo adverte isso. nessa sessão terceira do livro 3. São tendências. Elas tendem a funcionar, mas mais do que tendências no sentido de que o resultado delas vai só funcionando no longo prazo, mais do que isso. Elas são tendências porque elas se impõem mediante as contratendências, mas, ao mesmo tempo, sendo anuladas pelas contratendências. Então, vejam só, a crise não é uma mera possibilidade. A crise é algo inerente, e que sempre acontece. Por outro lado, a crise não quer dizer que a gente esteja sempre em crise. Se a crise é algo necessário, fatal, então, por que o capitalismo de vez em quando funciona? Por que ele funciona bem durante um longo período? Por que as pessoas podem anunciar por aí que a crise já passou ou que, de repente, a crise já passou nos Estados Unidos? Porque nós somos os incompetentes, eles não, eles são competentes, então a crise já passou lá, mas não passou em outros lugares, não passou aqui. Ou então é porque os gregos são vagabundos, os alemães são trabalhadores, então por isso que a Grécia está em crise e a Alemanha não. Então, se a gente fica com essa visão da crise como algo casual, como algo... A gente não entende esse mecanismo profundo. E a gente não entende, então, por que a crise não está sempre acontecendo. é porque justamente a tendência, as contratendências são tão necessárias ou tão imanentes quanto as tendências. E esse jogo de tendência com a contratendência é que caracteriza-se o movimento da história econômica para o Marx, que aparece, às vezes, na forma de um ciclo, mas nunca é um ciclo perfeito, nunca é direitinho 10 anos e meio, 11 anos, não é como um ciclo da natureza, que são 12 meses do ano, 28 dias, a lua dá uma volta em 20, 12 meses. Esses ciclos perfeitos que acontecem na natureza não acontecem no mundo humano, porque existem vários fatores que intervêm não só de ordem econômica, de ordem política, de ordem social, cultural. O Marx mesmo coloca na própria base da definição da mais-valia fatores culturais, porque a mais-valia é obtida a partir da exploração da força de trabalho, certo? Quer dizer, é um valor excedente, o trabalhador tem que receber, digamos, quatro horas de trabalho para repor a sua força de trabalho. E que valor da força de trabalho é esse? É o valor exato das calorias que ele dispendeu no trabalho? O que valor é esse? Ele, então, tem que receber um prato de comida suficiente para repor as duas mil calorias, digamos, que ele tenha perdido no dia de trabalho. É isso? Não. É muito mais. Ele também tem que criar os filhos dele. Não é por acaso que o Marx chama essa classe de proletariado. eles têm prole, ou seja, eles criam filhos que têm como função depois virarem os próximos trabalhadores para o sistema. E esses filhos têm que ser criados durante um tempo até eles ficarem grandes o suficiente para poder trabalhar. Então, tudo isso faz parte. E também variáveis políticas. Os trabalhadores de um certo lugar que conseguiram arrancar direitos dos seus patrões depois vão lutar muito para ceder esses direitos de volta. Eu lembro, por exemplo, no final dos anos 90, o presidente da França era o Jacques Chirac. Era o presidente ou era o primeiro-ministro? Não me lembro. Bom, enfim, era um mandatário lá. E ele tentou fazer uma reforma mais ou menos como agora o Macron está querendo fazer. Uma reforma tirando os direitos. a França parou toda. A França fizeram uma greve geral tão brutal que o governo caiu. Eu acho que ele era primeiro-ministro, senão não teria caído o presidente, não cai assim. Então, a França parou. Fizeram uma greve tão gigantesca. A mesma coisa na Alemanha. A Merkel, por exemplo, ela é de direita. Por ela, ela teria arrancado tudo já. Mas ela vai tirando bem aos pouquinhos, porque os sindicatos alemães têm uma força gigante. O sindicato dos metalúrgicos alemães se chama IG Metal. Esse IG Metal, eles param, eles derrubam o governo. Eles param o país e derrubam o governo. Como na França. Quero ver agora, gostoso vai ser ver o que vai acontecer. O Macron vai ganhar a eleição parlamentar, agora provavelmente, com o partido de Aráquia dele que ele inventou. Para ver como... A gente fala da política no Brasil. O cara inventou um partido no ano passado e o partido não só elegeu ele, como elegeu a maioria das cadeiras no parlamento, na Assembleia Nacional. Assembleia Nacional. Os caras montaram isso em 1891. 1700, perdão. A primeira Assembleia Nacional é de 1791, a Revolução Francesa, que tem uma puta história. E agora, uma legenda que saiu do nada, de uma dissidência de direito do Partido Socialista, que já tinha ficado de direito antes, e, de repente, os caras estão colonizando aquilo. Bom, vão implantar o programa deles, que é um programa neoliberal, como se sabe. o Macron, o Manuel Valls, esse pessoal eram os neoliberais dentro do, digamos, dos chamados socialistas. Vai ser engraçado ver o que vai acontecer. Mas, enfim, essa dimensão política também faz parte do valor da força de trabalho. E dimensões culturais também fazem parte. E dimensões, às vezes, físicas que existem no lugar e não existem no outro. Por exemplo, uma coisa muito importante para calcular o valor da força de trabalho dos países frios é o aquecimento. E os trabalhadores têm que ter aquecimento sempre. Mesmo antes de ter essas formas de aquecimento a gás, muito complexas, tinha o carvão. Os caras tinham que ter um saco de carvão para botar lá no forno para não morrerem de frio nas casas deles durante o inverno. Então, já em países quentes não precisava disso. Então, isso varia. E, portanto, essas taxas, a taxa de mais-valia vai ter a ver com esses fatores também. Tudo isso vai entrar em jogo. Agora, voltando à sessão terceira do livro 3, vai entrar em jogo para determinar quem vai predominar, tendências ou contra-tendências. A queda da taxa de lucro ou a recomposição da taxa de lucro. Vai depender de várias coisas. Tem uma dinâmica econômica. Tem várias dinâmicas econômicas, inclusive. Todas elas inerentes ao capital. E, ao mesmo tempo, tendências econômicas que vão se compondo com tendências de movimentos sociais, tendências políticas no sentido amplo, no sentido estrito. E tudo isso faz com que o jogo e o movimento da história do capitalismo seja muito interessante e tenha um elemento também de imprevisibilidade. Ou seja, lei de tendência, leis tendenciais, Marx, de modo algum, é um fatalista. Existe um gosto muito grande. as pessoas têm gente que precisa, assim como tem gente que precisa de uma crença em Deus ou uma crença em poderes sobrenaturais, também tem gente que precisa de uma crença na história como algo que vai necessariamente acontecer isso, que é fatal, que tenha que acontecer. Mas não dá para extrair nenhum desses fatalismos da própria teoria, nem sequer da teoria econômica do Marx, quanto mais da teoria política que a gente lê, por exemplo, nas análises do 18 de Brumário, na crítica do programa de Gota. Claro, as coisas não são casuais. Essa imprevisibilidade não tem a ver com acaso, mas tem a ver com o jogo de tendências e contratendências. É isso que é um movimento crucial que deixa a história em aberto. Então, o que acontece, acontece sempre necessariamente. Mas é que tantas coisas podem acontecer necessariamente que não dá para antever o que vai acontecer. Seria muito prazer... Por exemplo, as pessoas que acreditam na teoria dos ciclos econômicos acham que tem que acontecer ciclos precisos de 11 em 11 anos, de 50 em 50 anos lá para o Kondratiev e não sei o que lá. Pois é. Mas isso não acontece. Por exemplo, de acordo com as tendências lá do Kondratiev, o ciclo novo Kondratiev deve ter começado na década de 1990. e não começou. Nós já estamos há 20 anos. Então, a gente pode dizer que a brincadeira é minha. O Kondratiev faltou ao encontro, porque não apareceu o novo Kondratiev. Tinha uma época que o pessoal pensou que é a nova tecnologia da informática, é o mercado chinês. Pois é. Não adiantou. Em 2008, a coisa entrou em crise visivelmente. Então, como é que aparece isso? E os próprios colapsos são inevitáveis? Não são inevitáveis. O que não quer dizer que não vai acontecer um colapso. Mas ele não é inevitável. E isso que é o interessante. E isso que abre para nós, vamos dizer assim, a tarefa de poder intervir na história. Então, eu quero encerrar aqui citando não mais Marx, que eu estava me referindo todo o tempo, mas citando um autor que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin. E que, nas suas teses sobre a história, lá de 1940, ele fez, em uma das teses, uma seguinte análise. Ele diz, nada foi mais corruptor, nada foi mais destrutivo para a classe operária alemã do que imaginar que ela estava nadando a favor da correnteza. Quer dizer, existe uma correnteza econômica, uma correnteza social. A história está nos levando para um certo lugar. Basta, portanto, a correnteza, quer dizer, eu só tenho que ficar à tona, respirando, não preciso fazer muita força. Basta eu ficar assim, que a correnteza me leva para a história. Isso foi terrível, porque daí a classe operária alemã muitas vezes cruzou os braços, diz o Benjamin, quando não poderia ter cruzado. Quando ela devia ter levantado os braços para lutar, ela cruzou os braços pensando, calma, calma, a história vai nos levar até essa situação. Aí vieram os nazistas e vieram toda a tragédia que os alemães conhecem e que nós todos conhecemos também, não só eles, nós todos, mas o caso, o Benjamin estava falando do exemplo histórico alemão. Ou seja, não existem correntezas, ou existem, mas são correntezas que confluem e misturam e é preciso, então, saber nadar. Muito bem. E isso é que é o bonito e que é o importante. A história também, então, fazemos nós. Muito obrigado. Muito obrigada pela belíssima, pela belíssima, clara e didática exposição, nada como falar de forma simples de temas tão complexos. Se a gente vai ler o livro 3, não é tão fácil. Até porque, assim, quando o Max fala das crises, ele também se refere a dois termos que só o nome já fica complicado. Ele fala de entropia e neguentropia. E aí você traduziu muito claramente, porque fica muito mais fácil da gente poder entender. Eu passo agora as questões, as perguntas. Talvez, não sei se alguém gostaria de algum esclarecimento, algum comentário, para a gente poder continuar a conversar um pouco sobre esse livro 3, tão pouco lido e tão necessário para a gente poder entender melhor o que, não só o pensamento do próprio Max, mas também, talvez, tentar entender as crises atuais e poder tornarmos novamente sujeitos da história. Vamos ver até que ponto. Ah, sim. Quem quiser fazer as perguntas, aqui pelo microfone. Guilherme. Obrigada. Boa noite, professor. Gostaria de agradecer primeiramente a bela palestra. E, na verdade, a minha pergunta é um pouco... Meu nome é Davi, sou graduando de história aqui da PUC. E, na verdade, a minha pergunta era sobre os autores que trabalham no início do século XX sobre a teoria do colapso, principalmente a Rosa Luxemburgo. E a pergunta seria se essa concepção do fim do capitalismo desses autores, tanto dela quanto no Lênin, no imperialismo, no Estado Superior, tem a ver com esse conceito que o Marx vai trabalhando no capital sobre as crises do capitalismo. É isso. Obrigado. Obrigada. Acho que a gente pode fazer três questões e ele responde e aí mais... Boa noite. Obrigado. Professor, eu sou o Breno, sou aluno do programa aqui do Mestrado de História. E a minha pergunta, na verdade, vai com base nessa ideia da tendência do aumento da composição do capital orgânico. a composição orgânica do capital, eu queria entender duas coisas. Uma pergunta, a primeira pergunta é de uma ordem filológica, se pode dizer assim, esse orgânico da expressão, eu queria entender um pouco melhor a fundamentação dele. E a outra questão é nessa razão do aumento da composição orgânica do capital, entre capital constante e variável, se no cenário de crise existe uma sinalização para um refluxo disso ou você está numa constante, digamos assim, no sentido dialético de uma superação, mas que vai negativando, vamos dizer assim, o modo de vida. acho que já pode, você pode responder, não é? Bom, muito obrigado pelas perguntas. Pois é, essa discussão sobre o colapso, justamente tinha a ver com todo um contexto de debate aí, Davi, no caso, um contexto de debate lá, quando foi publicado, especialmente o livro 2 do Capital, pelo Engels, em 1885, esse livro foi lido por alguns teóricos marxistas, especialmente a parte final, já que eu mencionei lá das equações de reprodução do capital social, já que o Marx explicou tão bonitinho aqueles esquemas, como é que o capital se acumulava, deu a impressão para as pessoas que o Marx estava dizendo que o capitalismo era viável. Portanto, obedecidas essas proporções das trocas entre os setores de produção, e, claro, da produção dos meios de consumo para os capitalistas e para os trabalhadores e depois a volta, então, desse dinheiro. O Marx traça um negócio tão bem feitinho e, mesmo depois, quando não é só acumulação simples, é acumulação em escala ampliada, que é a verdadeira, aliás, desculpe, a reprodução em escala ampliada, que é a acumulação, tudo funcionando tão direitinho que deu essa impressão. E teve alguns... Aí isso entrou em um debate, aí pegou forte na Rússia. porque havia um debate na Rússia, havia um grupo de pensadores de esquerda e de ativistas, de militantes de esquerda na Rússia, de tendência mais ou menos anarquista, que eram chamados narodniks. Narod, em russo, quer dizer povo. Então, às vezes, se traduz para o populista. Mas eu não gosto dessa tradução porque populista é demagogo. E os caras não eram demagogos. Eles eram, vamos dizer assim, do povo, eles eram partidários do povo, os populares, talvez, não sei como traduzir. Eram esses anarquistas, ou mais ou menos variantes do anarquismo, do socialismo russo. E eles mostravam que o capitalismo não era possível na Rússia. O capitalismo não seria viável na Rússia devido ao fato de que os mercados russos eram incipientes, havia obstáculos crônicos que eles nunca poderiam se desenvolver e, portanto, tudo bem. Mas havia um grupo de professores marxistas, imagina, já era possível em 1890, na Rússia, que professores universitários fossem marxistas. E havia um grupo de professores marxistas, especialmente na Universidade de Kiev. E esses caras pegaram as equações do Marx para contrariar os Narodnik e dizer não, está aqui, o Marx prova que o capitalismo é viável. e aí foi um grande debate. O próprio Lenin, digamos, como chama o livro sobre o capitalismo na Rússia, como é? Desenvolvimento do capitalismo na Rússia, obrigado. O próprio Lenin concorda com os marxistas universitários, que eram chamados de marxistas legais, porque, enquanto o Lenin estava na clandestinidade, por exemplo, esses caras, como eram professores, eles eram legais, eles tinham documentos, eles tinham, eles eram pessoas, enfim, então eles eram chamados de marxistas legais para distinguir dos ilegais, como o Lenin e Trotsky, etc., que eram os caras da clandestinidade. Mas o Lenin concorda com os marxistas legais. O capitalismo é viável na Rússia, sim. E, portanto, não há um colapso à vista. E, portanto, mesmo quando o capitalismo entra em crise, e esse é o ponto fundamental do Lenin, se o movimento socialista, o movimento dos trabalhadores não aproveitar a crise rápido e fazer uma revolução, é possível que o capitalismo se recomponha. Também não é uma coisa necessária, inevitável, ele vai se recomponha. Não, mas é possível que ele se recomponha. Então, por isso que a oportunidade de uma crise sempre é algo que não pode ser desperdiçado. Por isso que, já em 1907, na reunião, no grande Congresso Internacional da Segunda Internacional em Stuttgart, na Alemanha, o Lenin fecha a posição com a Rosa Luxemburgo e com a Clara Zetkin e com o Karl Liebknecht, enfim, com os grandes nomes da ala esquerda da social-democracia, enfim, do partido marxista, para fazer o Congresso aprovar a seguinte moção, que, no caso de uma crise e de uma guerra imperialista, os trabalhadores, quer dizer, os movimentos todos, o partido social-democrata trabalharia para que os movimentos dos trabalhadores não entrassem na guerra e, ao contrário, aproveitassem a crise política e econômica deflagrada pela guerra para fazer uma revolução internacional. E isso, evidente, por isso, então, a fúria do Lenin mais tarde com o Kautsky e os outros membros do partido social, as grandes lideranças do partido social-democrata alemão, quando, em 1914, eles votam pelos créditos de guerra. O Kautsky oscilou bastante e acabou fazendo isso, mas o Bernstein, por exemplo, não. O Bernstein, que vinha já com teses chamadas de revisionistas desde 1898, ele não teve dúvida nenhuma em votar os créditos de guerra para os soldados alemães em 1914. Mas o Kautsky oscilou, oscilou, acabou votando. E o grosso do partido seguiu as lideranças. E, com isso, eles contrariaram a resolução de 1907. Pois, portanto, a ideia é que nenhuma crise é um colapso inevitável. É necessário, portanto, aproveitar a crise. Por outro lado, quando esses textos dos russos começam a ser traduzidos para o alemão, provocam, em 1900, 1901, dois, três primeiras décadas do século XX, provocam uma celeuma muito grande na própria Alemanha. Mas, então, quer dizer que o capitalismo é viável? É isso, então? Mas, então, bom, e aí? Então, o capitalismo pode se eternizar? Esses marxistas legais, esses professores universitários de Kiev, estão, no fundo, falando que o capitalismo pode se eternizar. então a Rosa Luxemburgo, que era professora de economia nos sindicatos vinculados à socialdemocracia alemã, a Rosa Luxemburgo, professora da escola de economia do sindicato, ela começa a escrever um livro para mostrar que o capitalismo era inviável. E aí acontece que o Marx, digamos, mostrava, aquilo, no fundo, foi bem esclarecido depois nos debates do século XX, pelo Rosdolski, na década de 60, etc., que o pessoal fez um erro de leitura ali do livro 2 do Capital. Todos eles cometeram um erro de leitura do livro 2 do Capital. Diz o Rosdolski que o Lenin cometeu menos, o erro do Lenin foi menor, mas a Rosa errou, os marxistas legais russos erraram, porque eles quiseram que um exemplo, digamos, de um nível de abstração, aquilo que o Marx está descrevendo ali, no livro 2, é de um nível de abstração enorme. E eles estavam querendo de um nível de abstração que já descrevesse a realidade que o Marx, por exemplo, começa a descrever um pouco melhor no livro 3 só, e não no livro 2. Então, eles estavam exigindo, aquilo ali é um esquema, digamos, de funcionamento do capitalismo, um esquema abstrato, dentro da ideia marxista de abstração, que vai do mais abstrato para o mais concreto, como eu já falei naquela introdução de 1957. em função disso, se abriu esse debate. O que estava em jogo nesse debate, isso foi o que me inspirou no meu doutorado, é que, por um lado, alguns, como a Rosa Luxemburgo, por exemplo, diziam que o capitalismo é cronicamente inviável, vamos dizer assim, para usar a nossa expressão, ou seja, era inevitável que acontecesse uma crise econômica que desmontasse o sistema, se essa crise era um colapso ou se era uma estagnação crônica, e aí um pouco já da próxima questão, que foi feita em relação ao refluxo, à superação negativa, etc., se essa crise era um colapso ou era uma estagnação constante, etc., isso eram outros 500. Mas que a crise seria inevitável, seria. Outros autores diziam que não, a crise não era como esses marxistas russos, diziam que não, a crise é perfeitamente evitável. Então, se ela é perfeitamente evitável, ela é uma mera possibilidade. Então, justamente o que eu procurei com essa ideia da tendência, da contratendência, é mostrar que o estatuto, vamos dizer assim, das modalidades da crise, as modalidades são um conceito, na lógica, já desde a antiguidade, que explica as coisas por elas serem, digamos, necessárias ou possíveis. Então, esse é o par modal, vamos dizer assim, as coisas acontecem necessariamente ou só possivelmente? Então, nem um nem outro. A necessidade tem um estatuto condicional, devido ao próprio modus operandi do capitalismo. Não é que sempre seja assim, mas devido ao próprio modus operandi da contradição capitalista, de exclusão e inclusão da força de trabalho, você tem tendências e contra tendências. E ambas são necessárias, mas ambas são mutuamente referidas e, portanto, elas são condicionais. Portanto, você não tem só uma mera possibilidade e não dá para dizer que o capitalismo, que o colapso é inevitável. Então, estamos nadando a favor da correnteza, basta cruzar os braços. Mas também não dá para dizer o contrário. Dá para dizer que, então, mas uma crise é apenas uma possibilidade. Não dá para dizer nenhum nem outro. Então, a crise é algo necessário, mas uma necessidade condicional. E aí, nós temos que atuar sobre as condições sociais, políticas, que permitem, digamos assim, no caso, uma superação da crise. Então, esse debate todo, lá do começo do século, foi um debate que, como eu sigo aqui a ideia do Rosdolski, naquele livro dele, que se chama Gênese e Estrutura do Capital de Marx, que foi publicado em 1968. é um estudo que o Rosdolski faz dos Grundrisse. E quando cai o livro nas mãos dele, ele descobre o livro, por acaso, na biblioteca de Detroit, e ele diz, nossa, isso aqui é o esboço do Capital. Depois, mais tarde, se encontraram vários esboços. O Capital tem vários. Os manuscritos de 61 a 65. Mas os Grundrisse são o primeiro grande esboço do Capital. Aí o título em inglês, o livro foi publicado em inglês, ficou ótimo o título. Ficou The Making of Marx Capital. Quer dizer, isso que são os Grundrisse, é um making of, como se tem nos filmes. Então, a gente consegue perceber, inclusive, a versão do diretor, que a gente percebe, inclusive, o que ele deixou de lado. Podemos especular por que Marx não aproveitou tudo ali, certos raciocínios aparecem de outra maneira no Capital, etc. Mas um ponto importante que o Rosdolski retira desta análise dos Grundrisse é a arquitetônica da obra, para mostrar que, então, qual é o lugar do livro 2, qual é o lugar do livro 3, e, portanto, que esse debate todo que se travou de colapso inevitável ou crise apenas provável, apenas possível, tudo isso está deslocado, porque se baseia em uma má compreensão da arquitetônica do Capital. E essa boa compreensão é possível como? Não por uma iluminação divina, mas pelo estudo, por exemplo, dos Grundrisse. Daí o Rosdolski diz que a importância de vocês lerem o meu livro e lerem os Grundrisse e tentarem entender esse making of do Capital para entender, portanto, várias dessas polêmicas que marcaram todo o marxismo no século XX, como elas estavam, em grande parte, desfocadas. Agora, sobre a questão, então, do orgânico. Orgânico, o Marx chama de orgânico porque ele, no início, explica essa relação do capital constante com o capital variável pela proporção, digamos assim, técnica de ambos. Então, quantos trabalhadores por quantas máquinas, vamos dizer assim, em geral. então você tem o número de trabalhadores e a quantidade de máquinas, de matérias-primas, e isso, então, determina uma relação técnica, uma composição técnica. Num outro momento, você tem uma composição de valor. Então, tem que ver o valor das máquinas e o valor dos salários, o valor da mão de obra. Então, aí, ele diz, quando a composição de valor corresponde à composição técnica, nós chamamos essa composição de valor de orgânica. Então, o orgânico tem a ver basicamente com isso no texto do Marx. Fico imaginando que foi daí que o Gramsci tirou a ideia do intelectual orgânico também, quando ele corresponde a uma certa situação de classe. Ele não está falando do nada, da cabeça dele, mas ele, digamos, assim como a composição de valor corresponde à composição técnica. Então, esse é o sentido de orgânico aqui. Ela não é casual, ela é necessária, ela é orgânica no sentido de que ela faz parte do modus operandi, do movimento do valor. E, bem, enfim, se uma crise vai ter um refluxo ou não, é, toda crise pode ter um refluxo, pelo movimento das contratendências. Então, a gente não pode dizer que nós estamos numa crise final do capitalismo. Nem hoje, nem nunca. Na década de 30, muita gente achou que, bom, agora foi. a crise do capitalismo é tão profunda, tão profunda, que suscitou as soluções fascistas. E, mesmo nos Estados Unidos, quer dizer, tem aquele movimento de perseguição enorme ao movimento socialista, que acontece em todos os níveis nos Estados Unidos. Já na década de 30, antes do macartismo da década de 50, já na década de 30, acontece isso de várias maneiras, prisões, assassinatos, etc., e, inclusive, até de uma maneira semântica. Enfim, não sei como é que foi, que foi surgindo aqui o uso da palavra que associava o sindicato e o sindicalismo à presença da máfia. porque havia, de fato, em alguns sindicatos, depende da atividade, a máfia interferia no sindicato para ganhar, desviar dinheiro, etc., a famosa máfia siciliana. Então, o pessoal conseguiu associar de uma tal maneira sindicato e máfia que a palavra sindicato virou palavrão desde então. Não se diz syndicate em inglês. Não se diz isso. se usava. Até a década de 30 era syndicate, mas não se diz mais. Se diz trade union, que, no fundo, é união de comércio, uma coisa estranha, mas não se diz sindicato, porque sindicato significa, se você falava sindicato, é sindicato dos ladrões, que nem o filme do Elia Kazan. É o sindicato dos ladrões. É isso que quer dizer sindicato, syndicate em inglês. Então, até no nível semântico, a luta de classes atuou, porque é isso. Ela atua em todos os níveis. Até no nível semântico desse desvirtuamento da palavra. Então, só completando aqui, parecia que não ia dar para superar a crise da década de 30. E, de repente, deu para superar. Foi possível superar como? Uma guerra em que morreram 50 milhões de pessoas. Uma destruição brutal das cidades e do capital existente que deram para o capital a condição de reconstruir depois tudo. um novo... Inclusive, do ponto de vista urbanístico, já que está se debatendo tanto esse tema hoje em dia, com toda razão, é um problema central, um novo desenho urbano que os americanos propuseram e que foi vitorioso, em que você tem aqueles centros com arranha-céus de 40, 60, 80 andares e, em volta, casa, 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 casa. É o padrão das cidades deles. Tudo plano, em volta, mas um núcleo central de espigões, em volta, casa, casa. Portanto, as pessoas precisam andar de carro. As grandes avenidas e os carros para as pessoas se locomoverem para ir para o trabalho, para voltar do centro, etc. E, com isso, o carro virou um artigo de primeira necessidade. O Henry Ford já tinha inventado a esteira rolante para a montagem de automóveis, que barateou muito o preço, e agora pronto. Então, tudo. Os tipos de produtos. Surge a indústria do plástico. Exatamente depois da segunda... Então, em todos os sentidos, no sentido do tipo de produto, do novo desenho das cidades, novos produtos necessários, um novo pacto social surge para certos países onde o capitalismo estava mais estabelecido, mais consolidado, surge a ideia do bem-estar social, de um pacto social-democrata. e surge até uma teoria, a teoria keynesiana, que foi colocada no pedestal como sendo a grande teoria anticíclica, anticrise do século XX, e revoluciona completamente o modo de pensar tradicional dos neoclássicos, etc. Então, de tudo isso foi preciso para que a crise dos anos 30, que era uma crise muito profunda, se superasse. Outras crises depois foram mais simples e a superação foi mais simples. Mas a crise atual todo mundo está dizendo que é pelo menos tão profunda quanto a dos anos 30. Então, quer dizer, toda crise pode ser superada, só que a diferença é que qual é o trabalho que custa? Quanto vai custar a superação? Quanto mais profunda, quanto mais ela mine as bases mesmo da acumulação do sistema, mais difícil é superar essa crise. Mais ela exige uma reinvenção do capitalismo. Então, o capitalismo conseguiu se reinventar lá. Será que ele vai conseguir se reinventar agora? não dá para saber. Será que vai ter um refluxo? Não vai ter? Por enquanto, fica a dica do Lenin. Vamos fazer alguma coisa antes que haja refluxo. Mais perguntas? Eu sou o Sérgio. Jó. Eu faço parte de uma companhia de teatro. A gente está montando o Capital, os Arlequins. E a gente está atrás desse número, que é a taxa de mais-valia, porque ele é importante como um eixo para a gente. Em palestras anteriores, já foi colocado que não, não vai estar em nenhum almanac, nem o gibi, vai estar isso. Então, eu estou querendo saber que dados encontráveis que existem por aí disponíveis a gente pode usar para calcular. A fórmula é extremamente simples, M sobre V. e, claro, deve variar de um setor para outro. O que a gente poderia invadir uma fábrica e falar confesse? Alguma coisa assim? Sim. pode parecer meio sem noção, mas nenhuma pergunta é sem noção, mais uma coisa que eu tenho. Levanta, levanta um pouco. Ah, tá. Uma coisa que... Fala direto no microfone assim. Assim? Isso. Ah, tá. Tipo, é uma coisa que eu sempre fico me perguntando é como acabar com esse monstro, que é muito forte. E eu fiz um curso de América Latina que o professor começou falando quais eram as fontes de renda das ditaduras e tal e deu uma explanação sobre a economia e deu o exemplo do modelo cubano como uma alternativa e falou que a gente precisa criar uma nova economia política. E aí... Deixa eu só ver as anotações aqui. Enfim, ele disse que a gente precisa criar uma nova economia política dentro da lógica e da economia capitalista que já existe. E aí eu fico pensando, mas se a gente usa isso, a gente cria uma crise, mas a crise alimenta um monstro e aí ele só cresce, aí o que a gente faz? E a... Entendeu? Na verdade, é uma dúvida meio pergunta, porque daí eu não sei se a gente encontra essa brecha na contra-tendência. talvez falar um pouco mais da contra-tendência que eu não sei se eu entendi direito. Mas é isso. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu sou estudante de História também, segundo a V. E a minha pergunta se refere a... Professor, você já disse um pouco sobre a forma de automatização do trabalho e como que isso afeta e... Como você colocou, como o Chile coloca o trabalho, o trabalhador. Eu queria, se você pudesse apontar um pouco sobre essas novas formas de automatização, em específico, a robotização e a inteligência artificial, se você acha que isso talvez mude o teor dessa atual crise e desse novo mundo do trabalho que está por vir. Se essas transformações que estão acontecendo no modo de reprodução do trabalho são diferentes das formas que aconteceram anteriormente. Acho que é basicamente isso. nós estamos encerrando o ciclo das perguntas para também o professor poder descansar e todos nós também um pouquinho. Então, acho que esse é o último grupo de perguntas. Se mais alguém quiser aproveitar, se não, ele já vai... Boa noite. Obrigada, professor. Eu sou Ana Maria, do grupo Arlequins. É mais do que uma pergunta, acho que não chega a ser uma pergunta, é uma provocação. Você aventou a hipótese de que os capitalistas não necessariamente se dão conta de que a diminuição do variável vai diminuir também a valorização do valor, da mais-valia, da obtenção de mais-valia. Isso se dá por conta dessa relação do valor-utilidade? Obrigada. Boa noite. Meu nome é Felipe. Eu queria perguntar sobre as leis silenciais. O Lenin caracteriza no imperialismo fase superior do capitalismo dois fenômenos do imperialismo. Não, dois não, mais, eu lembro de dois. É a financiarização do capital e a formação de monopólios. Inclusive, eles falam que o impulso econômico do imperialismo para a Ásia e a África é justamente a tendência à queda de taxa de lucro, por conta de um aumento da composição orgânica do capital advindo da concorrência dos monopólios. Eu queria saber o seguinte, como o Marx trata isso, se ele trata no livro 3 e como ele trata essa tendência à formação dos monopólios dentro do capitalismo. Bom, como calcular a taxa de mais-valia? uma fórmula assim não é tão clara porque como você mesmo falou, eu tenho o problema de ver vamos dizer assim em cada caso, cada setor vai ser uma coisa diferente. O que a gente tem muito claro são as taxas de lucro. Isso é calculável porque os setores competem em função da taxa de lucro. um pouco da pergunta da sua colega do Arlequim e também da Ana Maria quer dizer, o que o capitalista vê e o que ele não vê. A taxa de mais-valia é algo que pode ser calculado sim. Então, mais ou menos, o cálculo não seria estritamente a taxa de mais-valia mas seria, digamos assim, a relação entre a receita total da empresa e a despesa com os salários, com a massa de salários que a empresa paga. Seria uma aproximação para isso. A taxa de mais-valia é mais complexa porque ela é calculada em tempo de trabalho e aí ela ganha outras variáveis e também porque cada setor e cada capitalista vai ter uma taxa de mais-valia um pouco diferente que vai levar a diferentes taxas de lucro que vão aí movimentar o sistema. O sistema vai tender a uma equalização mas das taxas de lucro não das taxas de mais-valia. E é em função daí que vai se redeterminar uma série de tendências do sistema e tudo. Então, isso é a taxa de mais-valia estrito senso faz parte dessas invisibilidades do sistema. Então, quando Marx começa a falar do livro 3 no começo do livro 3 ele justamente vai dizer que o modo como o valor se expressa no preço ou o modo como a mais-valia se transforma em lucro é se escondendo. Isso é interessante. Então, ao se transformar em lucro a mais-valia se esconde. Ao se transformar em preço o valor se esconde. E por um movimento próprio da concorrência entre os capitalistas que o Marx descreve ali no começo. De modo que não se vê a olho nu isso aí. Por isso que vocês têm dificuldade de mensurar isso. Porque não se vê a olho nu. No entanto, o que se vê a olho nu é a taxa de lucro. No entanto, a taxa de mais-valia está presente na formação da taxa. Ela é o componente fundamental da taxa de lucro. É a taxa de mais-valia. O outro componente vai ser a composição orgânica, ou seja, a relação entre capital constante e capital variável. Mas um dos componentes fundamentais vai ser a taxa de mais-valia, que vai aparecer em momentos como quando os empresários conseguem diminuir os salários ou os encargos trabalhistas. Não só os salários tritocenso, mas todos os outros encargos trabalhistas. E para isso, como eu falei no começo, é que eles querem reduzir os encargos trabalhistas, por exemplo, no Brasil, mas, por exemplo, na França, do Macron, ou, por exemplo, em vários lugares do mundo, que eles estão conseguindo, na prática, reduzir esses encargos ou reduzir a massa de salários para aumentar a taxa de mais-valia, a relação entre a mais-valia e o lucro. Então, só que isso acontece, às vezes, por uma maneira direta, em que o capitalista vai lá e diminui a montante de salários. Isso não é exatamente... O ponto é que... Isso não é exatamente diminuir, por isso que eu falei que é mais complexo, diminuir salário não significa diminuir o valor da força de trabalho. Pode ser muito bem pagar um salário inferior ao valor da força de trabalho, inferior ao valor que o trabalhador deveria receber para conseguir, de fato, recompor a sua força de trabalho e sustentar, digamos, a sua família, o proletariado, o proletariado como um todo se recompor. Mas, muitas vezes, se paga um salário inferior a esse valor da força de trabalho. e, portanto, o salário não é um instrumento perfeito de medição do valor da força de trabalho. Entram aí fatores políticos, fatores, como eu falei, culturais, etc., que fazem com que haja uma certa indeterminação. No entanto, o movimento geral da taxa de mais-valia está muito claro, embora seja difícil de medir, de quantificar, mas ele está muito claro. Então, os capitalistas, hoje em dia, sabem perfeitamente bem que eles têm que diminuir os custos do trabalho para aumentar a taxa de mais-valia. E que esse é o componente básico. Não podendo reverter a composição orgânica do capital, não podendo jogar fora as máquinas e contratar mais trabalhadores, porque isso é uma tendência capitalista, aquelas que o Marx descreve, então eles fazem uma outra coisa, uma das contratendências que o Marx descreve lá no livro 3, que é aumentar a taxa de mais-valia. Agora, a medida precisa flutua, não é clara. O que se tem mais claramente é o salário. Então, por exemplo, uma dificuldade. Quando o salário mínimo? Então, digamos, o salário mínimo seria, grosso modo, o valor da força de trabalho. Só que muitos países do mundo não adotam o salário mínimo. Se a gente fosse reajustar o salário mínimo, eu agora não tenho esse dado aqui para te fazer, mas o salário mínimo, quando ele foi instituído no começo da década de 40, se ele fosse deflacionado e reajustado hoje em dia, ele valeria, acho que, umas três vezes mais do que é o valor atual do salário mínimo. Não tenho esse dado, mas eu tinha esse dado há uns dez anos, quando eu li isso aí, alguém fez esse trabalho de deflacionamento, o salário mínimo estava, acho que, na época, em 500, 600 reais e deveria valer 2 mil. A força de trabalho ganhava o salário mínimo de 2 mil, o equivalente a 2 mil reais na década de 40, mas agora, provavelmente mais, talvez agora, 2 mil e 500, 3 mil reais. Então, é isso que é o valor da força de trabalho, é variável, entende? Mas o movimento geral é muito claro, mas o movimento preciso é difícil. Você tem uma coisa aproximada. Você tem uma coisa aproximada. E a massa de salários, a gente pode encontrar. Isso, se encontra, isso mesmo. A proporção dos salários no PIB. O resto vai ser lucro, renda, juros, ou seja, todas as remunerações do capital. Essa questão, deixa eu passar para essa questão da Ana Maria, do capitalista não se dar conta. Às vezes, ele não se dá conta por esses mecanismos em que as coisas se escondem. Então, por exemplo, ele não vê exatamente como exploração da força de trabalho. Ele não se vê como um explorador da força de trabalho. Existem mecanismos no capitalismo. Ele acha que ele está pagando um salário justo para os trabalhadores dele. que ele está pagando as oito horas de trabalho quando ele está pagando quatro. Então, existem mecanismos de auto-ocultação do sistema que aparecem para todos nós, inclusive para os capitalistas. Além disso, existe outro fenômeno. O capitalista, ele pode ver, mas ele é impotente para lutar contra certas leis gerais do sistema. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo que eu tenho dado ultimamente nas aulas e tudo, que é o seguinte. Eu me lembro que há uns anos atrás teve um debate na Fiesp em que esses, digamos, empresários esclarecidos, eles, pretensamente existem, os empresários esclarecidos diziam que era preciso aumentar a massa salarial. Eles diziam que era preciso aumentar os salários, claro, não porque eles fossem generosos, mas porque os trabalhadores são uma grande parte do mercado consumidor. E, portanto, se os salários são muito baixos, o mercado consumidor, que é o que a gente está vivendo, o mercado consumidor está muito mal porque uma grande parte são assalariados do mercado consumidor. E, portanto, os assalariados, por um lado, ganham mal, se eles ganharem mal, eles não compram. Muito bem. Então, esse digno empresário esclarecido estava dizendo para os seus confrades lá que era preciso aumentar a massa de salários. Nós precisamos pagar salários melhores. Então, a questão era legal, está ótimo, por que você não aumenta o seu? Não, eu pessoalmente não posso. A minha empresa já está funcionando com custos muito altos e tal e nós temos problemas. Eu realmente não posso, eu gostaria muito, mas não posso. Então, vocês podem. Só que cada um deles pensa assim. Eu também não posso, claro, porque se ele aumentar o salário, ele diminui o lucro. Então, no meu caso, eu também não dá, mas eu acho que é fundamental. Ou seja, essa falácia da composição, como dizem alguns lógicos, ou seja, essa coisa da parte do todo, é uma das expressões da contradição capitalista. Então, os capitalistas sabem, mas não podem fazer. O Marx tem aquela famosa frase lá no começo do Capital, não o sabem, mas o fazem. E quando sabem, eles sabem pela metade ou eles sabem totalmente, mas não adianta nada. O cara diz, temos que aumentar a massa, mas ele não pode e ninguém pode individualmente aumentar a massa de salários. E aí vem um governo reformista e diz, nós vamos aumentar o salário mínimo. Aí aumenta, mas não dura muito, porque chega uma hora que os caras querem baixar o salário de novo. Então, se isso é tolerado durante algum tempo, porque, afinal, sabemos nós, empresários, que tem que aumentar a massa salarial, quando começa a apertar muito a estrutura de custos de cada um, eles se derrubam com o governo. Então, tem que reverter isso aí. Então, é isso, eles não sabem, quando eles sabem não adianta nada, e é isso. Então, porque tem esses mecanismos todos pelos quais a contradição se manifesta. E aí fica uma coisa mesmo que prende todos os indivíduos. Isso o Marx chamou como esse poder sobrenatural, que é natural, sobrenatural, um poder estranho e usou essa linguagem toda que parece mesmo uma coisa que é do outro mundo, porque ninguém tem controle sobre isso e, de repente, o mercado cai, quebra e vai e vem. Ninguém tem controle sobre isso. Então, assim funciona o capitalismo. Assim se expressa a contradição do capitalismo. Então, é isso, a consciência está posta dentro dos limites do sistema. É uma consciência possível, como dizia o Lukács. A consciência é possível e, mesmo dentro da consciência possível, ela é distorcida pelo mecanismo do sistema. Quanto à questão da robotização, a robotização é introduzida, aliás, ela é muito anterior à crise atual. Ela começa já nos anos 60, por aí, e ela é introduzida, aliás, é engraçada a origem da palavra robô, é uma palavra russa, robô vem de rabot, que quer dizer trabalhar em russo. Então, o robô é a quem trabalha, é uma máquina que trabalha no lugar de uma pessoa. Pois é. Então, portanto, a robotização não salvou o capitalismo da crise, porque ela se acentuou muito nos anos 90 e a crise veio. Então, por que não salva? porque, por um lado, ela permite a demissão de trabalhadores e o alívio desse... É uma outra maneira de aliviar o custo da mão de obra. Uma maneira que eu falei é essa, simplesmente baixar o salário, acabou. E a outra maneira é substituir o trabalhador por máquina e poder demitir os trabalhadores e aumentar o nível. Só que isso aí também tem seus limites. Ela funciona num certo prazo, mas acaba, no médio prazo, acaba destruindo a base da mais-valia. Você demite os trabalhadores. E, portanto, uma onda de robotização futura, uma onda de informática, uma onda de robôs mais complexos, quase pensantes ou pensantes, etc., isso aí não vai mudar os termos da crise porque isso aí levou, de uma certa maneira, também ajudou a levar até a crise. E, agora, muda o mundo? Bom, aí são outros 500, digamos. Isso está por trás de uma superação do próprio capitalismo? Acho que não exatamente isso, porque quem faz a história são os seres humanos conscientes. Agora, como é que vai ser o modo de produção técnico, como é que vai se fazer numa sociedade futura, como dizia, usando a expressão do Marx, numa associação de homens livres, como é o termo que ele usa? Como é que vai funcionar isso, se vai existir? Bom, de repente, pode ser que sei. Sim, não sei. Isso vai... De qualquer maneira, os padrões tecnológicos não serão padrões evidentes de destruição nem do ser humano nem da natureza, como são os padrões atuais. Então, não é uma questão só que as forças produtivas são neutras e que, então, o comunismo, no futuro, aproveitará as forças produtivas atuais. A gente já viu que as forças produtivas não são neutras, elas servem ao capital e destroem tudo, destroem a vida humana e destroem a natureza. Então, também nesse sentido, por isso que existe uma corrente de pensamento atual muito forte, muito interessante, que é o ecossocialismo, um dos grandes expoentes desse pensamento é o nosso, um conterrâneo nosso, o Michel Lévy, que é um brasileiro de origem austríaca, mas brasileiro, que está exilado, foi exilado pela ditadura e acabou depois não voltando para o Brasil e mora na França, etc. Mas vem todo ano, acho que esse ano ele deve estar aparecendo por aí também, ali para o setembro, outubro, no segundo semestre, na época das férias de verão na Europa, ele aparece por aqui e ele é um dos caras que está pensando, ou seja, que o capitalismo não consegue reverter isso, não existe, ele pode reverter até um certo ponto, se a energia limpa dá dinheiro, etc. Mas chega um ponto que ele não reverte, ele é um sistema necessariamente destruidor da natureza. E, enfim, e, portanto, só uma sociedade socialista é capaz de, de fato, reverter esse processo. Então, aí, só para entrar na discussão dos padrões, etc., de técnicos de uma sociedade futura. E, Felipe, ah, sim, Felipe, sobre a financiarização e os monopólios. É, o Lênin não tirou isso do nada. Na verdade, vem de uma leitura que o Lênin faz do livro 3 do Capital e de uma leitura também que ele faz de outros marxistas que estavam pensando isso, do Hilferding, basicamente. Ele cita o Hilferding o tempo inteiro e o Hilferding ainda, naquele momento, era, quando o Lênin escreve esse livro, ainda não tinha também participado dos governos social-democratas. Ele vai participar depois da Primeira Guerra Mundial. Ele também tem o seu desvio reformista, que vai deixar o Lênin também meio enfurecido com o Hilferding, além do Kauska. Mas, o ponto é, não tanto, talvez, a financiarização, no sentido que a gente usa a palavra hoje em dia, e que teve um desdobramento muito grande nas últimas décadas. Mas, por exemplo, a questão dos monopólios é isso. Então, o Marx, mais uma vez, é o cara que descobre isso. Ele descobre isso no século XIX já, que a tendência da concorrência é levar o monopólio, que é o contrário da concorrência. O monopólio, digamos, é esse modelo abstrato, em termos genéricos, abstratos, é onde só existe um mono, só existe um produtor, ou então um comprador, no caso do monopsônio, ou então só existe um produtor, um monopólio. Então, é um só. Em alguns casos, acontece, mas geralmente não acontece exatamente um monopólio, acontece um oligopólio, como a gente diz. Mas não importa. O que importa é que as leis da concorrência intercapitalista levam à monopolização, levam ao seu oposto. Por que acontece isso? Mais uma vez, pela expressão da contradição fundante do capital. Essa força de exclusão que o capital tem em relação à força de trabalho também é uma força de exclusão que o capital tem em relação a tudo, inclusive ao próprio capital. Quando os capitalistas competem, eles estão se excluindo, querendo se excluir uns aos outros do mercado. Quando um banqueiro aumenta a taxa de juros, ele está como que excluindo o capital industrial, porque ele está abocanhando um pedaço maior do lucro que a força de trabalho produziu para aquele capitalista. Então, quando acontece uma crise, há várias falências e aí os sobreviventes compram os pedaços do mercado que os outros que faliram, vamos dizer assim, abocanham pedaços do mercado que os que faliram tinham. Então, quer dizer, existe uma tendência também entre os capitalistas de se excluírem mutuamente do mercado, de tentarem forçar a quebra da empresa rival. Então, essa tendência vem do fato de que tudo, então, no capitalismo vai estar pautado pela lógica da exclusão, que é afundante, porque é a relação do capital com o trabalho. Então, por isso, Marx conseguiu perceber que a lógica da competição é a lógica da exclusão e, portanto, da monopolização. Então, a tendência constante é a monopolização. E foi daí que o Lenin tirou essa ideia. Quanto à financiarização, já tem várias questões lá na sessão quinta do livro 3, e uma das questões importantes é a concentração bancária, é a monopolização, em primeiro lugar, é a centralização em vez de muitos bancos, poucos bancos, cada vez menos e menos bancos. E, em segundo lugar, a concentração no sentido de que ele diz que a tendência, diz o Marx, é que todo o dinheiro da economia acabe passando pela mão dos bancos. Isso é uma coisa espantosa que ele tenha dito isso em 1865, que foi quando ele escreveu a sessão quinta do livro 3, 1865. É espantoso, porque muitas dessas coisas a gente só viveu no fim do século XX. Por exemplo, até algumas poucas décadas atrás, as pessoas recebiam um salário, o contra-cheque era no setor de tesouraria da empresa que ele trabalhava. O cara, aqui, por exemplo, um professor da PUC, recebeu o seu salário da tesouraria. Ele ia na tesouraria e ganhava o contra-cheque, depois ele descontava no banco, mas era ali que ele recebia. E toda a empresa tinha. Hoje em dia, não. A empresa já deposita no banco, na nossa conta, e aí, então, a gente recebe o dinheiro. Ou seja, quem é que fica com o dinheiro, quem é que medeia a relação? O banco. A mesma coisa, uma conta de luz, de água, de não sei, que ela paga na empresa. Se você vai no shopping light, que tem ali no centro, tem um cantinho ali que é legal de visitar, não pelo shopping, mas pelo prédio. e tem um cantinho ali que tem os guichês de pagamento, em que as pessoas iam pagar a conta de luz, na light, antigamente. Então, era lá que se pagava. Hoje em dia, você paga tudo, até em débito automático. E os bancos fazem tudo e facilitam a sua vida. Ou seja, os bancos concentram a massa de dinheiro cada vez mais. E para que eles fazem isso? Porque daí eles se tornam monopolistas do dinheiro. E com isso, eles pegam as poupancinhas e os dinheirinhos de todo mundo e formam uma massa de dinheiro e aí emprestam e ganham juros. Se fosse só o capital que o próprio banco tem na sua origem, nossa, o banco não faria nada com isso. Mas ele vai captando os dinheirinhos e as poupancinhas e o que sobra ou mesmo o que não. Então, quando não sobra nada, o trabalhador não sobra nada, coitado. Como dizia o Kaletsky, o trabalhador gasta o que ganha. Então, mas ele vai ganhar, então, pelo menos o salário dele vai cair no banco. Aí tem toda uma tendência dizendo, você não tem conta bancária? Você tem que ter, afinal de contas, é um absurdo. O cara, é mesmo, então tem que ter conta bancária e depois ele vai querer ter uma conta cinco estrelas, o cheque especial, o cheque especial, então cria um monte de coisas. Tudo isso aí é uma maneira dos bancos de atrair dinheiro e chamar o dinheiro todo e ir facilitando e deposite o salário dos seus empregados aqui na nossa empresa, a conta e tal. Então, tudo isso vai sugando. isso não é exatamente a financiarização, mas isso é um movimento que está por trás também da financiarização, que é essa pregnância, como se chama, essa coisa, essa penetração do capital financeiro em todos os setores produtivos e que o Marx já fala disso já em 1865. Então, no fundo, por que o Marx conseguiu adivinhar tanta coisa? Ele é profeta? Não, porque ele simplesmente captou que o capitalismo é um sistema contraditório. enquanto todo mundo tenta defender o capitalismo e fica negando a contradição e com isso não consegue entender o funcionamento do sistema, o Marx diz que o sistema é contraditório e, portanto, mesmo quando ele funciona bem, ele funciona de modo contraditório. Ele funciona acumulando em cima da contradição. Aliás, só para completar a sua resposta, eu me lembro dentro desse cinismo proverbial dos grandes capitalistas especuladores, o Jorge Soros, teve uma vez que ele queria ir para o Fórum Social Mundial lá de Porto Alegre, isso no ano 2000, 98, 98, naquela época dos grandes fóruns sociais. E ele queria ir. O pessoal disse, mas você é louco? Vão te vaiar? Vão querer brigar, bater em você? Ele disse, não, ele falou, eu li o Capital, eu li Marx, graças a isso eu ganhei muito dinheiro. Porque eu entendi que o capitalismo é contraditório e eu ganho dinheiro com isso. Os meus colegas que não sabem isso entram e falam, eu não, eu ganho dinheiro porque eu sei que é contraditório. Portanto, eu vou me sentir muito bem ali com os marxistas. Quer dizer, muito cínico, mas ao mesmo tempo verdadeiro, no seu cinismo, ele ganhou dinheiro assim, sabendo que o capitalismo é contraditório. É isso, e é a que funciona melhor entre os capitalistas. Entre a classe, é isso mesmo. Não sei se eu deixei com uma questão de lado. Eu anotei aqui, mas acho que não. Ah, tua. Desculpa. Como era o teu nome mesmo? Paula. Então, está bom, Paula. Se existe uma saída dentro do capital, pois é. Bom, isso é uma questão, ou se a saída para fora do capital é passando pelo capital. Eu sabia que eu tinha esquecido uma pessoa. E eu não sei se Cuba fez isso exatamente, inclusive. Eu não sei, acho que não. uma composição assim. O problema todo é o debate, o longo debate que também se instaurou depois da Revolução Soviética sobre as transições. Porque é claro que não se implanta o comunismo do dia para a noite. Você está no mundo capitalista, ele pode até estar entrando em colapso e tudo isso, estagnado. Mas você não, tipo, faixa um decreto que está abolida a propriedade privada dos meios de produção e tudo acaba do dia para a noite. É muito mais complicado. Então, existem as famosas transições. A própria ideia de socialismo, tal como entendida no século XX, é uma transição também. Porque você vê, a União Soviética chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o partido governante era partido comunista da União das Repúblicas Socialistas. Mas como assim? Então, por quê? Porque socialismo era um movimento de transição do capitalismo ao comunismo. O partido era comunista porque ele estava de olho na meta. A meta era chegar ao comunismo. O que é o comunismo? É uma sociedade sem classes e sem Estado. Como Marx a vida inteira falou. Sem classes e sem Estado. Mas o Estado de acordo com Marx só pode acabar quando acabar definitivamente a transição. Então, muito bem. Enquanto não acaba, está lá o Estado de alguma maneira conduzindo a transição. E aí a gente sabe das mazelas todas do século XX. Das várias revoluções, inclusive a cubana e a presença do Estado. Será que de fato está havendo uma transição ou não? Como é que é essa transição? Mas o debate é esse. Então, como é que se faz essa transição? E até que ponto, durante a transição, não existem formas em que, de alguma maneira, as estruturas, as formas sociais capitalistas ou mercantis, em geral, se mantêm? Isso era um debate muito forte nos países da Europa Oriental nos anos 70. Na Iugoslávia, eu me lembro, que era um pouco dissidente. Na Hungria, que também... Então, nós podemos ter mercado, podemos ter mercadoria e ter dinheiro, mas num sentido distinto, porque não vai haver capital. Aí outros diziam, não, mas tem capital, sim, capital estatal. E é um capitalismo de Estado. Puxa, isso é um debate enorme. E aí, realmente, só para tentar dar uma ideia aqui, que tem um pouco a ver com essa coisa do robô, da robótica, etc., também, é o seguinte. O Marx também, lá no livro 3 do Capital, ele está vendo os movimentos de invasão de fábricas, trabalhadores ocupando fábricas, fábricas ocupadas. Era uma das estratégias de luta. Não foram os pequeteiros na Argentina que inventaram isso aí. Isso é uma coisa que já existia no século XIX, a ocupação de fábricas. Aí o Marx diz, isso aí é o socialismo? Essa fábrica ocupada, mas que continua produzindo dentro do mercado capitalista? Isso é o socialismo? Ele diz, não, isso não é o começo do socialismo, mas isso já aponta para os limites do capitalismo. Então, várias experiências aqui, que se fazem, aqui, aos poucos, e mudando as formas sociais do capitalismo, de transição, porque, como eu falei, não dá para passar de uma hora para outra. O problema é essa transição. Muitas vezes, no meio do caminho, existe um refluxo, como alguém falou, não me lembro. Existe um refluxo, você falou, no meio do caminho existe um refluxo, ou seja, uma volta. Aí, de repente, quando se vê, não, nós podemos não ter capital, mas ter mercadoria. É, mas aí, pela mercadoria, o capital volta pela porta dos fundos. Porque não é à toa que o Marx começa o capital escrevendo a mercadoria e diz que a mercadoria é a forma elementar e a forma geral do capital. e no Manifesto Comunista ele diz que não tem canhão para destruir a muralha da China, mas a mercadoria destrói. O capital, pela sua forma mercadoria, ele vai se infiltrando e destruindo as muralhas da China. Vai acabando com os modos de produção anteriores. Isso, como um povo com seus tentáculos e a forma mercadoria. Então, diz, não, nós vamos acabar com o capital, mas não com a mercadoria, pois aí o capital volta pela porta dos fundos. são processos todos muito complicados e tudo isso que o seu professor falou está inserido no contexto mesmo dos debates da transição que são feitos. Agora, um pouco essa roda das revoluções voltou para trás e, de certa maneira, a gente vai ter que voltar a retomar o debate da transição mais para frente. Não respondi direito a várias perguntas, mas é que não tem resposta também. nem eu, nem acho que ninguém tem essa resposta. É isso. Então, eu gostaria só de agradecer a presença de todos e dizer que estamos dando por encerrado esse evento promovido pela Põe Tempo que articulou o terceiro salão do livro político com o curso sobre Marx, o curso livre sobre Marx e Engels. Quero panabelizar, mais uma vez, a iniciativa dessa editora que muito tem contribuído para proporcionar não só aos livros, etc., mas os debates sobre essas temáticas e retomar algumas reflexões sobre, várias reflexões e aprofundar as reflexões sobre o Marx e os pensamentos marxistas, e os marxianos, etc., e que podem, e que a sua contribuição para que a gente possa entender um pouquinho mais esse mundo e ver para que lado vamos e como podemos nos reconfigurar, reorganizar, transitar, reinventar, ou sucumbir, espero que nunca, e nos rearticular. Por isso, agradeço imensamente a presença de vocês e a iniciativa dessa editora e a presença, particularmente, do professor, hoje, Gris Pan, e também a dos outros professores que aqui estiveram. E também a presença do Fernando, que muito colaborou para que esse movimento, realmente, esse evento acontecesse. e aí está, bonitigo, desconhecido, sentado, não para todos, ainda bem. Obrigada, Fernando. Exatamente.